Abertura 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 Boa noite, Guardiões! Vamos começar mais uma sessão de Hell's Vengeance, que é a nossa campanha de Pathfinder RPG em que os personagens jogadores jogam com personagens malignos. Eles são os vilões da história, não os mocinhos dos heróis. Bem, uma breve recapitulação do que aconteceu na aventura passada. Os jogadores, eles estão em uma cidade chamada de Cantaria, que é uma cidadezinha do interior de Kelyax, muito devolta a Diomedai, que é a deus da justiça, e a padroeira da Galilus Reclamation, que é, digamos assim, o grande inimigo deles nessa campanha. Eles querem impedir que a Galilus Reclamation liberte Kelyax do seu governo diabólico. E, então, eles estão nessa cidade, com o objetivo de... A Galilus Reclamation tomou a cidade para elas, e o objetivo deles é, basicamente, retomar a cidade de volta para Kelyax. E uma das maneiras de fazer isso, que eles estão tentando investir, é causar pânico na população local, para que eles comecem a ver a Galilus Reclamation como governantes incompetentes, e fiquem ao lado de Kelyax, porque eles precisam tomar a cidade sem grandes problemas. E eles estão, nesse momento, tentando tomar uma prisão. Na cidade, antigamente, quando ela ainda era de Kelyax, existia um mercado de escravos, onde eles comercializavam Halflings, entre outros escravos da cidade também, mas quando a Galilus Reclamation tomou para ela a cidade, eles transformaram esse antigo mercado de escravos em uma prisão, que é o Coração Penitente. E, lá nessa prisão, eles mantêm algumas pessoas da cidade que eram, digamos assim, favoráveis aos truni e contrários à Galilus Reclamation. Então, tem um pavilhão cheio de prisioneiros, que eram leais aos truni e aos nobres locais que moravam aqui antes. E, fora isso, também existia uma Hell Knight nessa cidade. A Hell Knight é essa mulher aqui, a Zara Orciliani, que é uma membra do modo de cavalaria dedicado ao inferno, uma Hell Knight. E essa Hell Knight, ela estava, então, presa aí, e o objetivo deles era, em esse local, libertado e talvez libertar os outros prisioneiros também, não sei qual o objetivo deles, afinal. E, para isso, eles tiveram que derrotar na carcereira... E, para isso, eles derrotaram na carcereira do local, que era a Jalila, que era uma monge devolta a Diomedai, que tinha a pele toda inscrita com palavras sagradas e coisas assim. Então, derrotaram ela, mataram ela, escalpelaram ela, diga-se de passagem, para tirar a pele dela. E, depois disso, acho que teve alguns estouros, alguns gritos, algumas bolas de fogo no meio do combate. As pessoas da cidade, os guardas, perceberam isso e começaram um grande combate em larga escala deles, do grupo que estava lá, versus todo aquele grupo da Glorious Reclamation naquele local. Então, todos os guardas da prisão versus eles. E a missão, o jogo terminou exatamente nesse grande combate entre eles e Glorious Reclamation. Só uma coisa que eu esqueci de comentar, que é importante também, é que quando eles estavam saindo da cidade, eles encontraram duas pessoas que estavam vindo para a prisão. A Calcira, que é uma inquisidora de Torag, que é o deus dos anões, que é aliada da Glorious Reclamation. E o Jorge Arantelos, que é um comerciante de Quintargo. Quintargo é a cidade do outro jogo, o jogo irmão desse aqui, que é o Hell's Rebels. Ele faz parte da rebelião. E alguns dos jogadores aqui do Hell's Rebels se disfarçaram de personagens de Hell's Rebels. Então, o Teras, que é o Stefan, se disfarçou de Tordek, que é o anão paladinho de Torag, lá de Hell's Rebels. E o Ilion, que é o feiticeiro daqui, se disfarçou de Peppa, que é o irmão mago dele de lá. Eles são personagens irmãos. Então, o Arantelos reconheceu eles, eles deram uma desculpa lá porque eles estão aqui. Mas a Calcira ficou com aquela pulga atrás da orelha. Então, ela tá achando isso meio estranho e... Vamos ver o que acontece depois. Com alguma sorte, ela vai ficar com o Raflin atrás da orelha. Porque eu tenho muito carisma pra mentir. Sim. É uma boa mentira. Eu tô partida, mas é isso. Pois é. Bem, só uma... Vou pedir pros jogadores se representarem rapidamente aqui. Você vai dizer nome, classe, etc, pra gente começar. Bem, começando aqui pela nossa tela. O primeiro lugar da lista é o Gellius. Apresente-se, Gellius. Eu sou o Gellius. Gellius Crupt. Eu sou... Um humano. Guerreiro. Breve e sucinto é exatamente o que eu vivi a ser. Depois nós temos o Ilion. Pode se apresentar Ilion. Ok. Ilion Sorcerer. É um desafio. É mais breve, assim, né? Daqui a pouco vai ser só as iniciais, assim, né? Tipo... I... É... I... É... I... I... É... I... Pronto. E depois nós temos o Teras. Eu sou o Teras Vassara. Eu sou um Forge Priest. Que é uma variação do War Priest. É isso? Tem. É isso. E depois temos o Dalek. O Dalek ele é um Rogue. Um Nerf Master. E ele é um Typhelin Então Ele é a vida louca do grupo E por fim nós temos O Fawkes Oi Eu sou O Clérico de Asmodeus Eu tô aqui preso nesse grupo Alguém me salva É você que juntou ele Eu posso ter um buraco que fica dentro Pode ser Eu sou a caixinha de band-aid do grupo Sendo que eu não consigo fazer magia de cura espontânea Aí você mesmo montou seu contrato Aí você para, você fica olhando Por que que eu fiz isso? Por que que eu crepi naquele dia? O Gabriel falou que eu quero as três lâminas voadoras Todas elas caem sobre ele Por enquanto Tá tipo duas nele e mundo inimigo Enquanto tá bom Enquanto tá bom Tá trabalhando pra melhorar isso E vocês estão aqui no meio do combate O último que agiu foi o Guedes O Guedes correu pra fora da casa até aqui E continua o combate de onde parou Se vocês vão lembrar O que aconteceu Eu revi o vídeo Eu sei o que tá acontecendo na aventura Não sei se vocês vão se lembrar O problema não é saber o que tá acontecendo O problema é lembrar qual era o plano Até onde eu sei Vocês estão matando as pessoas A gente vai invadir o portão A partir daí É que eu não sei o que acontece O portão foi aberto Teoricamente o Dalek Ele se infiltrou Enquanto vocês estavam trocando flechas Então basicamente Tava o Guedes e o Teras Dando flechada Numa torre de vigia E tinha dois Talfres lá Dando pedrada em vocês Com os strings deles Ninguém citava ninguém Ficou essa maravilha Mentira Acho que o Teras Tava uma flecha Então você tava nessa Brincadeira de trocar tiros Enquanto isso O Dalek se infiltrou lá dentro E abriu o portão Ao abrir o portão A Zara Que a Hell Knight Correu lá pra dentro E o Guedes foi Talvez eles não chegou ainda O Guedes não tá tão Na frente ainda E enquanto isso O Ilyon e o Fawkes Eu não sei por que exatamente Tavam andando devagarzinho Pelas sombras Percebidos até Enquanto eles estão na parede Eles estão aqui na parede Tá vendo? Pra não ser acertado pelas flechas Pode ser Pode ser uma boa resposta Porque se uma flecha pegar o Ilyon Ele dobra em dois Lembra? Uma coisa que vocês podem fazer agora Cliquei no token de vocês Com o botão direito Lá embaixo Deve ter um botão Chamado Uma Chamada Multisized Multisided Desculpa Aí deve ter o Chose side E vocês podem escolher Qual cara vocês querem Ah é? Pra mim tem duas Eu consigo me transformar Agora vocês são aquele Power Ranger Que tem aquele botãozinho No peito Que mostrava o Morfalo Beleza Eu vou virar o Dalek Agora e sair da fumaça Beleza E Vamos lá então Vamos voltar ao combate Você vai precisar De um monte desses Pro Peppa Tem o Bebodo número 1 Bebodo número 2 Bebodo número 3 O Prisioneiro número 7 O Peppa é um cara Eu preciso do portinho Da Índia Pro imprestável Beleza Vamos lá então Agora é a vez Do Ralf Número 4 O Ralf número 4 É um Ralf que vocês não estão Enxergando Eu acho Mas ele está em cima De uma torre de vigia Lá Mais ao norte Ele está basicamente Descendo a escada Para vir até o solo Então a ação dele Foi descer a escada E andar um pouquinho Square número 2 A Square número 2 Está aqui Junto com o Dalek O Dalek chegou aqui Na frente dela E jogou uma nuvem De fumaça aqui Basicamente Então ele está basicamente Dançando na fumaça Com ela E ela não sabe o que fazer Ela está procurando ele Tem um monte de marcador nele É Ele está Com a fumaça Que é essa Com o número 3 O vermelho eu não faço ideia Do que é Bem sério com você O vermelho eu não sei também não O outro deve ser A visibilidade O outro é a visibilidade O stealth Beleza Como ela não sabe onde você está Fael Ela vai atacar Aleatoriamente Um dos quadros da fumaça Eu vou rolar Um D3 Começa um em cima Da cabeça dela Dois onde você está Três do lado Beleza Ela vai atacar Um dos quadros da fumaça Mata o Arcon Mata o Arcon Aliás Ela não para de atacar o Arcon Eu vou rolar de novo Você não está no Arcon Então um onde você está Dois onde você não está Basicamente Beleza Ela atacou onde você está Desgraça Eu ainda tenho chance de errar Porque você ainda tem Ciumente né Mas ela ataca aí Então ela dá uma espadada Quanto é sua CA? 22 Beleza Você esquiva Da espada dela Você vê ela No certeiro No caderno Você está Mas você esquiva Para o lado Você dá um passo Para o lado E você vê a espada descendo Fazendo vento E espalhando fumaça Falts Sua vez Você está no chão Aos pés Dessa torre de vigia No chão Isso Você está no ground Não Você está no térreo Essa torre está mais alta Teoricamente Mas eu não estou na torre Isso aí Você está encostado nela Você está no chão Você está na parte de baixo No térreo É Fora da torre No térreo Beleza Vamos ver Eu tenho a velocidade De uma Lata de sardinha Isso aqui É uma linha reta Que eu poderia correr Aham É sim Tá O movimento de corrida É X Quanto? É quatro vezes Sua velocidade Exatamente 80 Então Você sai correndo Fazendo barulho Com a sua armadura No meio do nada Eles sabem que tem uma coisa Se movimentando Mas não sabem onde Porque você está meio Eles não têm visão Para você E você chega aí Você está enxergando Essa galera aqui De cima, Max? É qualquer um Que enxerga Essas coisas aí Essa luz do arcon Está difícil de não ver Beleza Imprestável Ah é O imprestável Está aqui ajudando Isso Tem o Ralf Envenenado Inclusive Ficha do imprestável Ficha do imprestável O imprestável tem fast healing Não tem? Tem Beleza Enquanto a paladina Não bater nele Acho que o fast healing Dele cura ele Beleza Então Imprestável cura 2 Ah, ele vem aqui E bate no raflinzinho De novo Beleza Então o imprestável Quinto na área E continua Batendo o raflin Eu não sei qual é a sala do raflin Pode ser que tenha acertado Não, errou Se for atacar aqui O raflin Está ciente Que tem um monstro Aqui Algum demônio Algum diabo Aqui no vídeo dele Então ele dá uma passada Para o lado E foge O imprestável Gustavo É o familiar Do Fawkes É um É um Imp Basicamente Cadê? Tem desenho dele aqui Não tem? É um imp Imprestável Imprestável E aí Gustavs Beleza Esse cara aqui Ah Beleza Então Continuando aqui E Leon Eu Consego Chegar até Onde o Malgo Max Está Consegue Você ganha Bem nessa Pelo que ele Então Eu vou até lá Beleza E o Leon Corre até você Fawkes Pela primeira vez Na vida Você tem certeza Que você não Quer fazer um buraco Antes? Eu estava Tentando fazer isso Mas eu não sei Se eu consigo É 30 pés Que eu ando Sim É É Mas tipo Qual é a distância Do buraco Eu ia perguntar Qual é a distância Do seu buraco Eu não quero saber 150 eu acho 125 Pego eles? Pega Posso fazer isso? Dá Pode? Pode? Só que você tem que parar Então tá bom Então vamos fazer um buraco Aqui Boa Beleza Então O E Leon Começa a pronunciar Deixa eu botar o botão errado Palavras arcanas Aí E Mexer as mãos no ar Assim E o chão Começa a se Desintegrar Debaixo Do Squire Número 1 Do Ralph Número 3 E desaparece O chão Como se não Queria ser desistido E surge Ali debaixo Um buraco Beleza Eu tenho que tomar cuidado Sempre que eu pregunto Essa magia Pra puxar um pitfend Pro jogo Um dia A gente chegar lá E Tem um buraco Aqui Beleza Então A Squire Vai rolar reflexos Qual a dificuldade? Eu acho que é 19 ou 20 Ela caiu Ela rolou muito mal Vamos ver o Ralph O Ralph talvez Tem alguma chancezinha De não cair 19 Ele passou O Ralph tem sorte Ele viu o buraco sendo conjurado Ele olha pro lado Assim E pula rolando pro lado Aqui sabe Puff Rolando assim Na maior Velocidade Mas a Squire cai Com tudo lá em cima Ela não percebe nada Ela se afinda Qual que é o dano Peppa? 3D6 Pode rolar É 1D6 É 1D6 pra cada 20 pés Né? Isso São 3D6 E habilitem o dado 3D de vocês Caso não esteja habilitado Por favor Todo mundo É lá nas configurações Aí você tem que Tá O dado 3D O meu tava habilitado O meu foi? Eu não vi Max Não reparei Não foi cara Agora que você mencionou Vai lá no mais 7 Coisa eu acho que foi Enable to die dice Enable automatically roll to die dice Beleza agora foi Beleza agora tá certo Eu acho Só ativa aqui Entiva ativado Beleza Bem Só a vez dos Round Archons Que estavam lá dentro Da prisão Tentando proteger os prisioneiros Mas eles viram que Eles entraram aqui dentro E eles vão começar Talvez Querer sair E você vê Um dos Archons Sair aqui Pra fora Coloca perto da Zara Já tô aqui E você vê um Round Archons Saindo lá de dentro Aquele cachorro Todo imponente Com essa criatura aqui Aquele cachorro todo imponente Com uma espada Larga na mão E ele Invasores Não deixem ele pegar ele aqui Sabe aquela coisa bem Canina Quando você invade A casa do dono dele Essa interpretação Foi intensa O outro cachorro Sai aqui na outra porta Fica a mesma coisa Latindo Alguém vai jogar Uma bolinha Pra eles Depende Tem uma bolinha De fogo aí Max E o outro cachorro Sai aqui pela porta E olha pra vocês Assim Coisa de desafio Com a espada na mão Lanternar com dois Que está aqui Em cima Ele vai atacar Um quadro aleatório Também Vou rolar um D2 Um ataco você Um ataco outro quadrado Que ele não sabe onde você tá Rolei Quanto? Rolei dois E no jogo Você vê um raio de luz Indo no quadrado Que você não tá Simplesmente lá Zara Cara Ela viu O Raul de Arcon Aqui Ela Grita pra ele Assim Matarei você Desgraçado E dá uma investida Pra cima dele Quando ela se aproxima Do Arcon Você percebe Que ela fica O que eu posso dizer Tanto quanto Constrangida Perturbada É afetada Talvez pela presença Magnífica dele Sabe? Ela está Abalada um pouquinho Pela Presença dele Mas ela chega aqui E bate Com a espada longa dela Dá um Charge Eu acho que acertei Acertei fácil Beleza Cara Ela vem E ela bate Com tudo No Arcon Aaaaaah A espada Ela abre um rasgo No peito dele Assim Mas quando o laminas Sai do corpo dele A figure se fecha Completamente Aparentemente Os poderes Celestiais Protegem Essa criatura De lâminas Como essa Que não são Mágicas Ou qualquer coisa Do tipo O Antony Arcon Que está aqui Acabou de ver A paladinha Indo pro buraco Tudo que ele faz É avançar Tudo que ele pode andar Ele deixa a paladinha No escuro Oh Voou bastante Vou 60 Então Ele voa Até aqui E ao chegar Falx Também na sua frente Você vê ele Desacender Assim Sabe Como você se carregando Alguma coisa E dispara um tiro De raio laser Em você Quanto é Quanto é sua Se a de toque Falx Dez Beleza Eu acertei Eu causei Um desceio de dano Então você vê Aquele raio laser Na sua direção E você tomou 3 de dano Teras Eu estou tentando Sair ainda Você está na casa Ainda 20 aqui Ah Pera 20 aqui Beleza Então O que eu posso fazer Você está com o mama na mão Você quiser atinar alguém Não Foi as minhas duas ações Que me ouviu Ah ok Então você saiu da casa Ralf número 2 É Esse aqui O Ralf número 2 Vai tentar dar uma pedrada No 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 emprestável Basicamente Vai aqui pra trás E atira com a Ralf número 2 Sling dele É um estilinho de Ralf Vai Pá Espero que tenha Precise strike O 3 de dano No emprestável Cacete Ele tinha Errou um 20 Na verdade A arma dele é mágica Não Fez nada Então foi aquele tiro Pá Acertei Na cabeça do emprestável Cara Só defletiu Pra longe Você nem sentiu Dalek Vamos lá Eu tô em stealth Certo Sim Ninguém tá te vendo Eu vou Tentar fazer o seguinte Eu vou tentar atacar O Lantern Ercon Que tá na minha frente Isso vai gerar Vai ser um sneak ataque Se ele cair E ele apagar Eu não sei quantas As coisas funcionam Eu vou dar um segundo ataque Na Squire Caso ele Não caia Ou não apague Eu vou entrar em stealth De novo Pode ser? Beleza Então vamos lá Eu vou Um full ataque Mas se ele não cair Eu cancelo o segundo ataque E entre em stealth O primeiro ataque tem mais dois Então Vamos lá Acho que pegou Beleza Você pegou Foi Quanto de dano? Foi nove mais quatorze Mais dois Nove mais quatorze Mais dois Nove mais quatorze Mais dois Então vinte e cinco de dano Cinco Cara Você Ele tinha RD Mas que esse dano Aí seguindo o RD Do completamente Você pega a sua dag E você enfia Bem no meio Da lanterna O Lantern Ercon É esse carinha aqui Teoricamente Que precisam Tem que visualizá-lo É basicamente Uma lanterna Que É um celestial também Eu não tenho A instrução dele Sério Aqui É basicamente Uma Uma luzinha Uma luzinha Brilhante Então você enfia A sua dagga Bem no meio Dessa Desredemunho Dele Sabe Olha você Fazer isso Cara Ele começou A brilhar 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 Muito intensamente Assim Até que ele explode Em luz Vocês veem Essa explosão De luz Em cima Quando tivesse Explosado De uma bomba Sabe De luz Aí depois disso Ele se apaga Simplesmente Não existe mais Arcon Aqui Flashbang E a sala Que antes Eliminada Agora está Em escuridão Total Segundo ataque Segundo ataque Foi nela Foi um crítico Não foi? Foi Eu não sei se confirmou Mas como ela não está vendo Talvez tenha confirmado Deixa eu ver aqui Ela não está vendo Se bem que Quando não está vendo Ela perde C.A.? Espera aí Eu não lembro Pede destreza Eu sei Mas perde C.A. também Não sei Quando você está invisível Eu acho que Você tem mais Ou aparentemente Tem menos 2 Em C.A. Ou alguma coisa assim Ou você tem mais 2 Não sei Mas eu não sei Se ele não está me vendo Seria a mesma condição Ela está blinded Basicamente Sim Ela perde 2 em C.A. Beleza Ela perde 2 em C.A. Então você acertou Então você Basicamente Enfia a adaga Na paladina Cara E foi um dano bonito 9 mais 10 Mais 14 Mais 2 Caralho E você Saquei a paladina Basicamente Então você Enfia uma adaga No meio do Hallandar Como assim Tudo apaga Tudo apaga De uma vez E nisso Você já Enfia a sua adaga No pescoço Da paladina E passa Você abre A garganta dela Ela ia gritar Assim Hallandar E a boca dela Para Ou gritar Assim Aaaaaa Ela fica passando No pescoço Da assim Sangue espirrando No botão contra o lado E ela cai Para trás Tremendo Assim Sangue espirrando No pescoço Ok Perdi alguma coisa? Pessoas morreram Ah tá Mas foi o botão no Jó? Ainda não Não Tá Você está na iniciativa Deixa eu verificar Aqui Tá Tá Beleza Agora É o Hallf Número 1 Que ele está Degradiando Com o O imprestável No escuro Cara Ele não está chegando Nada Está no escuro Ele não sabe O que fazer No momento Ele não está vendo Nada Ele Corre para cá E se encolhe No canto Isso gera um ataque Por verdade Imprestável Ele erra Ele erra Espera aí Eu estou Sabe Parece que não Acertado Acertou E enquanto o cara Fugia para o canto Aqui o imprestável Consegue acertar Um ataque nele Deixa eu ver uma coisa Que eu não fiz Em outros turnos Meu veneno Da outra vez Passei da outra vez Bem Eu não estou mais venenado Eu passei os dois saves Mas ele se encosta Aqui no canto Coloca a mão na frente E entra em full defense Acertei ele de novo Você acertou Então ele tem que fazer o save De novo Ele passou Falando bem Beleza Halfling 3 É o que está aqui Do lado do buraco Bem Ele simplesmente Segue o Hald O Arcon Que tem o luva na frente Então não está chegando nada Então ele simplesmente Vem para cá Andando duas vezes Para cá E entrando na luz O Arcon A Square número 1 Está no buraco Ela vai tentar Escalar Não acho que ela vai conseguir Vamos lá Cadê 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 Tem alguma chance Senhoras e senhores Telespectadores E é por causa Dessa magia Que a partir de agora Os nossos guerreiros Colocam Skill Inclined E não cara Ela não vai conseguir Ela não vai conseguir Ela não vai conseguir Ela não vai conseguir Então ela está tentando Subir desesperadamente Ela está no escuro Não vê nada Sabe Ela está Completamente perdida Guelhos O Guelhos está meio no escuro Também né Guelhos Calma aí Que demora Para fechar o botão Cara Eu estou no escuro Está no escuro também Não está Mais ou menos Tem luzes aqui A luz vai estar escuro Mas tem luz na sua frente Você pode andar de boa Guelhos Vá para a luz Com força De preferência De charg nela Eu estou ouvindo TV De algum lugar Eu acho Eu também Acho que é do ST Acho que é do ST O que é a minha? TV Ouvimos TV Na verdade Vozes de fundo Eu acho que é TV Eu posso estar enganado Beleza O que você fará Guelhos? Então Para dar charge Quantos Quantos feeds eu ando? Você está de armadura Não está? Isso Você consegue ignorar armadura Para dar charge Já? Eu não sei te dizer Acho que eu consigo Deixa eu ver aqui Acho que não Não que me lembre Bem, então é 40 Basicamente Beleza, então não consigo dar charge Guelhos está de full blade Eu acho que sim Eu só vou andar 40 Beleza Então você vai até a luz Chega até a Norcon Ou perto dele pelo menos Beleza Ralf número 4 É o Ralf Do lado do buraco Que está do lado do buraco Cara Ele está enxergando o buraco Para não cair Vai até a luz Vai até a luz Peppa Alto ou baixo? Baixo Não Ele não caiu no buraco Também Porque ele conseguiu Sai de lá Mas cara Ele não está enxergando Praticamente nada Então ele está usando Toda ação dele Para se movimentar Basicamente Então ele está dando Tudo que ele pode Para sair de lá Meio pele Não satiando Assim no escuro Sabe Não está vendo nada Por pouco Ele não dá um piso em falso E cai no buraco Na verdade Por muito Sim 98 Beleza Square número 2 Morreu Sai da iniciativa Falx Sua vez Falx Ah tá Estou pensando O esquema O esquema é meio simples Eu vou O Rafkin Tá usando A staff O esquema É um Estil Que é uma massa Ao mesmo tempo Então ele não toma Ele não Causa ataques de oportunidade Não Se ele estiver no modo De range Não Bosta Você falou Atirar? Eu não entendi O que você perguntou Não não Tipo Não é como se ele estivesse Só com um arco na mão Ou seja Ele pode me bater Com a arma Mas ele tem que decidir No começo do turno dele Qual que ele está usando Se é o modo Arco Ou se é o modo Sling Basicamente Se é o modo sling Ou é o modo Por hit Então eles estão no modo Por hit Vamos começar Pelo emprestável Ele cura 2 Acho que ele está quase Full de vida E Isso aqui São seteiras? São São seteiras Beleza Eu imagino que ele passa Por isso né Tranquilo Ele é tiny Ele é pequenininho Então ele Fica invisível E voa Até aqui Beleza Então o emprestável Se torna invisível E voa Até aquela distância ali E você Fawkes? Cara Esse portão aqui Está completamente aberto Está aberto o portão Beleza O meu problema É com o que está lá Do outro lado E os meus Heavy Hitters Não estão aqui Só lerda Porra Ok Eu vou entrar Em full defense Beleza Então você Pega o seu escudo Põe na frente Fica atrás do escudo Assim Esperando Receber a pancada De todo quanto é lado E Leon Vamos ver se eu posso Fazer alguma coisa Se eu só vou até lá É eu acho que eu vou Só me aproximando Beleza Então você caminha Em direção a luz Eu vou ficar aqui Só um pouquinho Para me proteger um pouco Na escuridão Pelo menos um pouco De escuridão Beleza E rodou o turno É a vez dos dogs O Rexon Que é esse dogma Daqui de baixo Ele dá uma investida Em quem Deixa eu ver No Fawkes Canino Chega aqui E te bate Com a Great Sword dele Quantas fosse a Ou Fui defesa Mais 4 Se eu não me engano 25 Beleza Cara Cara Você viu Assim Indo na sua cabeça Assim Mas você levanta o escudo Tipo De última hora Assim Você sente O impacto Da espada Seu escudo Cara É de madeira Seu escudo Ou é de metal Eu não sei É de uma boa pergunta Sente ele vibrando Queira rachada Cara É de metal Muito violente Você foi um golpe Muito violente É todo vibrando Foi todo um sino Sabe Seria muito Violente esse golpe Se tivesse te pegado Mas não te pegou E depois É o outro cachorro O Arikard Ele basicamente Só anda Porque ele está Muito longe De todo mundo Então Ele só anda Até aqui E por fim O Tobias Tobias vai lá E vai dar Uma mordida E uma espadada Na Zyra Então ele Bate com a espada E Crava uma mordida Nela O rapaz Ele dá duas espadadas Beleza Capaz Eu acho que ele Deitou a Zyra Acho que vai ter que Arrachar outro Hell Knight Para treinar vocês Ela não morreu Mas Ela não deitou não A mulher sai correndo Desse jeito Você está esperando o que? Não deitou não Ela tomou um golpe Violento na cara Ela tentou bloquear O escudo dela O escudo é muito menor Do que ela está acostumada Ela está fazendo um escudo Um fodão Ela está pegando um escudo Que ela achou Então ela não consegue Posicionar direito A madura é bem mais leve Do que ela está acostumada Então ela apanhou Bastante Desse golpe Ela se tocou O karma dela Não funciona Como assim Alfonso de Fiona Você não pode precisar Ser mágico Ou coisa do tipo Ela não atacou E nunca usou nada Talvez ela tenha Estocado Bem, a vez dela Bem, ela vendo Que não adiantou Bater nele E ela vai então Tentar atrasar Então Ela dá uma ação De retirada Para cá Corre para trás Assim Pula para trás Rápido E você corre em direção A muralha Encosta na muralha E já Ruge para o cachorro De volta Lantern Arcon 1 Eu acho que morreu Ah não Eu que estou vivo ainda Bem Como o Arcon Já está enfrentando O Fawkes Ele vem até aqui Olha bem Para o Ghelio Começa a brilhar Assim Energia Dispara Dois raios Dezera em você Ghelios Sua série de toque É quanto? Deixa eu ver aqui Dez Eu acho que até Pouquinho mais Vinte e quatro Porra De toque De toque De toque De toque Beleza É que não tem essa nota No carnaval Cara Beleza Um raio Você consegue esquivar Assim Você põe para o outro lado Mas o outro vai encher No seu peito Você toma dois de dano Teras Vamos avançar Mais um pouco Para cá Não posso dar charge Porque a armadura é pesada E Eu vou disparar uma flecha Contra esse arcon Beleza Então você vai Caminhando aí Na 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 região E dispara uma flecha No arcon Manda bala Se acertou Sua flecha Não é maligna Por alguma razão Não tem Nenhuma Não Deixa eu ver se é RD contra Evil mesmo Ele também não é mágico Ah Beleza É evil mesmo Cara Você acerta O Tior é bom Acerta em cheio nele Bem no meio dele Mas por alguma razão Ele se regenera Quase completamente Todo o dom Que você causou nele Tio Acerta em cheio nele Você acha que vai explodir ele Mas a flecha Atravessa ele E se fecha o buraco Lá de sequência Acertou Dez Tem RD é dez Essa porcaria Dez Barra evil Ai Essa criatura é muito tanque Cara Beleza Ralf em dois Bem O Ralf em dois Cara Ele faz a mesma coisa Que o Ralf em um Ele corre até aqui No canto E entra em full defense Ele é Desesperado Chorando Nas no escuro Mataram o paladino Mataram o arcon Eu sou o Ralf Eu não quero morrer Eu não quero morrer Dá Alec Eu ando Calmamente Até ele E ataco Beleza A gente nem viu você chegando E continua a carnificina Aqui na torre de vigia Então o Dalek Tá lá matando Os personagens Como se Você deixou ele com menos um de vida Exatamente Tá tocando assim Danube o azul E o Dalek Tá dançando E você chegou aqui E fez um corte na barriga dele Que ele tava tampando o pescoço Com a mão dele Porque ele tava com medo de morrer E você abre a barriga dele Que tá saindo tripa Ele cai Sangrando no chão Ele não morreu ainda Mas tá Com menos um de vida Então ele tá morrendo Eu volto aqui Meia tarde Beleza O Ralf número 1 Tá aqui no cantinho Envenenado Ele não tá mais envenenado Ele tá aqui no cantinho E o imóvel Por conta do veneno Beleza Vai lá Depois eu ataco O cara lá de baixo E ele simplesmente Continua em full defense Desesperado Chorando Gritando Rezando E o Ralf número 3 Que tá aqui Ele pega o Lingstaff E atira Cara Eu acho que eu vou atirar No No Elyon Já que eu vi Que ele faz buraco Eu acho que eu não vi o Elyon Fazendo buraco Ninguém viu o Elyon Fazendo buraco Pode ser qualquer um Né Teoricamente Ele atira no Fawkes Não mentira Ele vai ser corajoso Ele é um Ralf Ele vem até aqui Saca o Lingstaff dele Muda a posição dele No meio do combate Tipo Segurando como O Shining muda O Shining com uma massa Vem até aqui E ai Paf Bate em você Fawkes Cara É só uma pergunta Olha esse daqui O Hex Oi Ele tá em que buraco Ele tá em que quadrado O Hex Ele tá nesse aqui Ele é culpa 4 Eu acho É isso É certo isso Ele é culpa 4 Aumenta o tamanho dele Ele é large Eu não sei Eu acho que não é large O Hilder Kong Deixa eu ver aqui Round Harkon Não lembro ele ser large Não Realmente não lembro Ele ser large Vamos descobrir aqui Não é médium Ele tá no quadrado Exatamente na sua frente Exatamente aqui Beleza Então o Half Vem até aqui E te bate Com o Slick Staff no melee Dá uma amassada 12 14 com o Slick Não chega nem perto A gente bate no seu escudo Diferente do Harkon Que bateu e ressonou Você viu vibrando Aquela picadinha de leve Nem sentiu Beleza no loot Opa e aí Bem vindo aí Square número 1 Tá no buraco Tira no buraco Não faz nada Galius Tira o botão Coloca o Puxa o tal Aqui e manda bala Galius Por obséculos Que não for muito difícil Você pode Bater no cachorro Na minha frente Eu ia bater no Huffling Mas eu posso Bater no cachorro Também Vai no cachorro A ameaça mais iminente Então vou dar uma investida Lá no cachorro O Huffling não é O Huffling não é um perigo A minha altura Então você sai correndo Em direção O Hound de Harkon E bate Ele com a sua espada Agora a gente vai ter um erro Que esse vídeo não tem Ah não teve Bem Você errou Mesmo com o bônus de charge Que dava para 17 Você errou ainda Você foi para atacar Com tudo no Harkon Ele dá um pulo para trás Assim Pega a espada Ele segurou Com o músculo E bloqueia seu golpe Ok Huffling 4 Que está aqui atrás Ele caminha um pouco Em direção à luz Opa Estou enxergando Acho que o Teras Vou dar uma slingada No Teras Com ele Eu venho aqui E ative em você Teras Ui rapaz Deixa eu ver uma coisa Aqui Eu acho que você está Em Jean Light Então eu tenho Como errar ainda o ataque Nem eu vou rolar aqui De baixo Antrax Alto ou baixo Beleza eu errei Aliás eu acertei De passagem De baixo Então eu acertei ele E causei 6 danos Então aquela lingada Na cabeça do Teras Pegou na testa dele Assim Deixou amassadinho Vermelho Sua vez Eu dou um passo Para trás Beleza Passa ajuste Tranquilo E eu vou puxar Uma varinha Beleza Você pode puxar A varinha com seu movimento Ainda Você ainda pode agir Prayer Ouia Os inimigos tem Save Eu não lembro Acho que tem Não tem Carinha de Treia Sem save Legal Boa Muito bom 40 fits Diária Né Acho que não pega Acho que só não pega O O Dalek O Dalek e os vacons Aqui de trás Estão longe também Não pega eu também Mas é varinha Não tem muito o que fazer Ah você faz outro Então Prayer Na galera Aí Vou começar a notar Os buffs Dessa bagaça Olha Isso me atinge O que acontece comigo Eu já te falo Que eu também não lembro Mas um ataque Dano E bônus Em save Skill Etc Quanto tempo Dura é max Prayer é round É round Por Sete Essa varinha É cinco Nunes Cinco 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 É Três Então vocês estão Abençoados Ou amaldiçoados Se vocês preferirem por Asmodeus Vocês estão na listinha de compra deles Dele Então você Você não fala nada porque é uma varinha Você só aponta pra cima e manda o efeito Não tem palavras mágicas Mas cara Existe uma explosão de energia negativa aqui em volta de você E todos os aliados Passam a causar Todos os aliados que foram afetados Até 40 feats Passam a Mais um de luck bonus em ataque Damage Saves Skill checks Então mais um em todos os rolls E mais um em dano Basicamente E os inimigos tem menos um em todos os Eu acho que eu já tinha feito isso no começo da luta Porque tava marcado aqui Mas eu acho que já tinha passado cinco turnos Provavelmente Talvez seja na outra Tem alguma chance É que eu acho que a gente não saiu de uma luta pra outra Exatamente É que teve uma luta antes Contra a Como fala A Jalila, né A Monge Aí passou um tempo E teve a outra luta Eu acho que talvez Os caras não tinham chegado direto na Não, não Teve um tempinho Não foi muito tempo Mas teve um tempinho Alguns turnos Alguma coisa assim Beleza Beleza Imprestável O imprestável vai atacar o Raph Eu só tô acertando Putz, eu acertei Eu tenho que copiar e expor o imprestável também Uhum Que o meu bagulho de buffs não estava calculando isso direito Agora está Ok Imprestável Aí levou até esse Raph Que tá aqui enchendo o saco E ataca Beleza Você acerta Já tá calculando o dano certo dele aí, né Não, não Tem que Tem que somar um aí Então Opa Então Você vem até aqui Cinco de dano do Ralf Com o seu ferrão Enfio ferrão nas costas do Ralf E agora eu tenho que colocar reflexo Save Eu tenho menos um em save Olha só É Não é reflexos, tá? É, eu sei É fortitude Qual que era o DC? Eu não passei 13 Não passei Então O Ralf Acabou de perder dois de destreza Por conta disso Yay Então o Ralf Então o Ralf Está envenenado E perdeu dois de destreza Então Se enfiou Ferrão Nas costas do Ralf E assim E tipo Começa a injetar Um líquido Meio verde nele E começa a deixar verde As costas dele E ele começa a ficar mais lento Não consegue se mover direito Sabe Os músculos Eles são prejudicados Por conta disso E Leon Eu vou andar até aqui Tá vendo que Esses dois caras de trás? Quais? Não sei Esses dois lobos aqui Sim, sim Olha, perfeito Eu vou dar um Glitter Dust Para tentar deixar eles cegos Uh, rapaz Glitter Dust Boa, boa magia Pega exatamente os dois É 10 feet radius Então você Basicamente Começa a conjurar Umas palavras arcanas Eu acho que você deve falar Infernal Você tem uma linguagem diabólica Você deve falar palavras Infernal Que você deve falar aí Sim E você começa a Conjurar palavras Infernal aí E começa a mexer Suas mãos assim E joga Uma bola ali no meio dos arcons E ela explode em luz Sabe Qual que é o DC? Will 19 Will 19 Beleza Olha Esse de baixo ficou cego Tipo, se você encher de luz na cara dele Ele não consegue enxergar direito O outro cara Ele tem 17 Rolou 17 Só que ele está com Protection from Evil Então ele tem mais 2 de bônus Contra Efeitos malignos Se eu percamente Você é maligno Então ele tem 19 No total passou Então esse aqui Enxergou Mas se você enxergar um arcon Se você enxergar nada Eu atino Em volta É o douturno Hexon E o Hexon Então vai bater No Gellius Na frente dele Então ele levanta a espada Assim Com a boca E dá uma espadada E uma mordida São duas espadadas Inclusive Não é uma espadada só Quanto só você é a Gellius? 24 Beleza Cara Eu rolei 2-1 seguidos Na espada Yay 2 fumble Não Um fumble Só confirmado E confirmado Com outro fumble Beleza Vamos ver o que acontece Foi o primeiro ataque Só vamos ver o que acontece Espera aí Temos um fumble já Se ele se enfiar a espada Não é meu Vai ser engraçado Ou acordar de ataque Você tem menos 2 de CA Por 1 de 4 rounds Se Não Esse é o range Não, esse é o range É o melee Ah, desculpa O cara acabou de tomar 4 pontos de dano Por força Cara Ele foi atacar você Ele levantou a espada Muito alta Assim Nisso Dei uma distendida No músculo Da braço Ele Aua Aua E não consegue te acertar E os outros 2 golpes Um bate Bem violentamente Você levanta Sua escuro e boqueia Assim E a mordida Ele morde você Mas ele morde Ele está em armaduras Você sente os dentes Entrando no metal Da sua plate Mas não chega A encostar na sua pele Sente a pressão Na sua barriga Mas nada Que te afete E ele está Olha o cachorro mau Com menos 4 em força Com menos 4 em força O Aricard Que está aqui atrás Cego Ele simplesmente Continua lá Tentando limpar os olhos Esfregando os olhos Assim Tem direito É outro Save de Will Para tirar Perfeito Isso Mas não Continua cego Continua cego Se ligar os olhos Assim Mas não sai E o próximo É o Tobias O Tobias Ele dá um charge Em direção ao Galeos Charge Então ele sai correndo Para cá E te bate Com a great sword dele Beleza Só se acerta Quanto mesmo Musgo? 24 Eu te acertei Por causa do charge Tem um ponto de mais 2 Você levanta o escudo Assim Mas ele é mais rápido Que você Dá uma cotovelada No seu escudo E desce a espada No seu peito 17 de dano Caraca E o peito Do Galeos Abre assim E começa A sair um pouco De sangue Zara A Zara Viu o que está acontecendo Ela Anda Até aqui Depois vai até aqui Está flanqueando Com o Galeos Basicamente Ela poderia vir até aqui Ela flanquearia Também É verdade Então ela vem até aqui E entra em E ataca Deficialmente Basicamente Então ela vem até aqui E ataca Deficialmente Então ela tem menos 4 Em ataque Mas a ZCA Está flanqueando com o Galeos Mas ela erra Simplesmente bate no Arcon O Arcon pula para o lado Não está sem nada Teras Eu troco a minha arma Ele Ele tinha acabado Então não Beleza Então você vem aqui Dá uma pancada Na barriga do Ralflin Ele começa a cuspir sangue Assim Coloca a mão na barriga Mas ele ainda está em pé Bem fudido Mas ainda nem em pé Beleza Ralflin Número 2 É o que está Morto É o que está Morrendo aqui em cima Então ele simplesmente Está sangrando Dalek Sua vez É Eu vou até o próximo Que está vivo ainda E Ataca ele Não vai sobrar ninguém Né Se ela está tudo Não Não Manda bala Não deixamos testemunho É então Cara Isso é basicamente Esse você matou mesmo Porque você causou Muito dano Esse aqui Ele estava chorando Aqui Socorro 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 Aí ele ouve o passo Se aproximando dele Assim Ele abriu os olhos Você vem me salvar Aham Eu corto a garganta dele Jorra sangue Assim Dá uma lambida Na água depois E No próximo turno Eu sigo para a batalha Mas o Ralflin caiu Você dá uma Mortandade De Ralflin Nunca vista antes Na história De Golheim Não sendo eu Beleza O Ralflin Número 3 Está aqui Engalfinhado Com o imprestável Espera aí Que eu acho que fiz besteira Aqui Eu acho que ia dando Um imprestável Aquela hora Sim Você bateu no imprestável Você decorou ele já? Não Pode curá-lo aí Eu acabei de bater No Ralflin Beleza O Ralflin Vou ver se ele Toma ou não O dano de Veneno desse turno Rolou 1 Então ele está com menos 3 De destreza no momento Aliás É 1 de 4 Não é 1 Espera aí Então ele está com menos 4 De destreza no momento Está bem zoado E bem Ele tenta atacar O que ele pode No Deixa eu ver Quem Ele tenta atacar você Falx Bater você com o staff dele Mas cara Ele está Se enforçando os braços Está envenenado Nas costas Ele tem aquele Ferrão enfiado No prestável Ele não consegue levantar Os braços Ele desiste no meio do golpe Simplesmente Esse Squared Tentando escalar o buraco E não consegue sair ainda Guedes Sua vez Bom Eu vou atacar primeiro Eu vou atacar O cara que está Que está franqueando Com azar ali Beleza Tem que somar mais um Do Prayer Beleza Tem que somar mais um Do Prayer Beleza Tem mais um do Prayer E mais dois do Flank A senhora estou tranquilamente E cara Foi 20 de dano Com mais um do Prayer Tipo Você vai te dar um cleave Ó Boa Você tem cleave Finalmente Eu vou poder usar isso Então cara Pode rolar Pode rolar Meu cara é de baixo Ah Não adiantou Você acertou ele ainda Acertei como? Não tem que De 24 Você tem mais um do Prayer E o cara deu charge Ele perdeu dois Então ele está com 18 de CA No momento Tem 20 de CA Beleza Causou 8 de dano Então cara Você levanta sua espada Assim E dá um corte Bate num Garkon Já bate no outro Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo E você bateu muito forte Neles Só que Parte do dano Eles regeneram Por conta da Errida deles Você faz um corte Muito violento Que vai aos poucos Se fechando Mas não se fecha Completamente Você ainda está Um belo taio No peito dos dois Arcons Entendi Ralf Número 4 Ele está aqui Enfrentando o Gellius Beleza Ele vai bater Com o 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 Beleza, então cê reza pra Asmodeus, enche sua mão de energia curativa do inferno e toca nas costas do Guelhos Asmodeus, fecha esses buracos aí Peppa, não aproves E você cura 10 Musgo Pode curar 10 aí Valeu A gente tem nível 4 né Isso Não, a gente tem nível 5 Nível 5 Então cura 11 Cura 11 então, tem uma mais aí Aparentemente tem que atualizar algumas coisas Vez do imprestável O imprestável bate nisso aqui de novo Deixa eu ver quando tem de CA essa criatura Ó, teria errado Mas eu tô envenenado, então eu perdi pra caramba de D3 Então cê acertou Vai tomar 3, não Vai tomar 2 de dano mesmo E o DC do Poison aumenta em 1 No próximo turn Tem o Pre, não dá mais dano Já tá contado Deixa eu ver se eu passo no Poison ou não Não, é no turn dele Não passei É quando cê ataca Tem que colar o hold novo Pra ver se vai ou não aumentar o DC Basicamente Ah, tá Então tem que ser afetado pelo Poison, não foi afetado Eu não passei Beleza Foi afetado Bem E Leon Tá vendo esses dois lobos aqui na minha frente? Estou Se eu besuntar eles, eles caem no chão? Os dois? Tem uma chance grande Então vamos besuntar os lobos Ai ai Então você basicamente começa a pronunciar palavras arcanas né E vai mexendo as mãos no ar assim Tentando juntar todo o lodo, toda a lama que tem nessa região aqui E você faz uma bola de lodo na sua mão E quando ela tá formada você joga debaixo dos cachorros E cai lodo neles assim E o chão tá muito liso aqui Beleza E vocês Eu tenho que colar reflexos com eles né Vamos lá Reflexos DC18 Eu tenho Não, eles não tem menos o que eles estavam longe da área Pedi pra dever mudar o O primeiro tem O nome da magia é pra Besunto Primeiro tem, verdade Primeiro tem Ah Reflexos Beleza Como eles tem Protection for Evil Ele tem mais uns saves Então eles iam cair Os dois rolaram mais ou menos na casa não pra cair sabe Mas eles Me dá e os céus me protegem Eles pisam no chão Você vê aquela aura dele brilhando e eles ficam em pé ainda Hexton O cachorro vai atacar o musgo Mordida E espadada Eles Beleza Beleza Nanan Eu trouxe 4 turnos Eu tinha menos em ataque né Como que era aquele bagulho mesmo Não descendeu pro seu braço É 4 de Strength Você perde 4 de Strength É Tá Beleza Então eu acertei uma espadada só As outras duas tipo Não consegui levantar o braço suficientemente pra isso Aliás quanto se você... Ah musgo Pode ser que eu tenha raba Não Acertei sim Ah Eu perdi 2 de... Ahn Acertei sim Causei 11 de Dona em você A espada foi forte ainda Mas foi bem mais saco do que a outra Porque ele tá mais fraco sabe Ele estendido o braço dele e não consegue bater direito Então ele não conseguiu bater tanto Foi os 11 que o Fox curou Ah foi Foi uma bela cura Foi aí Em dia Ahn O outro cachorro Ele mordeu você também Só que você consegue parar na escuta sem muitos problemas né Mas o outro cachorro O Aricard Vamos ver se ele Consegue voltar a enxergar Ele consegue Ele consegue limpar os olhos e em volta a ver Tirar toda Aquele brilho mágico dele Mas é no final do turno então Ele simplesmente Não faz mais nada esse turno Porque ele tá Ainda dentro dessa Acabou o turno dele aí Tobias Tobias também ataca o Gellius E ele faz todo o esquema de bater com a espada e morder ao mesmo tempo Beleza Ó Você parou uma mordida com o seu escudo Uma espadada você consegue bloquear com o escudo Mas a outra espadada que ela foi encher em você Assim na sua barriga Pfff Vinte e dois de dano Ai ai Começou já que tá Tô com Seis Seis Cara Quero saber o que o Teras tá fazendo ali dançando com o Raffling Eu não sei Eu dei uma porrada nele Dei uma porrada em mim Tá nisso Ai um chamou outro A gente não tem muito tempo pra dançar ainda É que a batalha demora mesmo Zara Tem A Zara Ela tá aqui Ela vai O que você vai fazer minha fia Não tem muito o que ela fazer É Beleza Ela entra em full defense aqui Filha da puta Lantern Archon Ele vai atirar no Elyon Que tá vendo o Elyon tá disparando magia igual um louco né Então ele Começa a brilhar e Pfff Passa duas vezes no Elyon Sua sede toque Elyon Peraí Defensas né Isso Doze Doze Um você consegue esquivar O outro te pega em cheio e causa quatro de dano Você tá tirando um do acerto e um do dano? Verdade Tirar um do dano Treze Três de dano Desculpa Teras Tenta terminar esse Raffling aqui Acho que o famoso só não tira um Valeu Não tá vermelho dado Beleza E você Esmaga a cabeça do Raffling Pufff Basicamente isso Você esmaga a cabeça do Raffling Pufff Você bate forte assim e voa miolo de Raffling do quanto é lado com seu martel Pufff Ele tá todo corajoso assim Tipo Ai ele bate em linha e bate nele Agora vamo ver o que acontece Pufff Explode a cabeça dele Tipo Tipo Aquele partido de LoL sabe Tipo Que o Sei lá O suporte encontra um assassin no meio da jungle Ai o suporte dá uma pancadinha no No assassin Assim né Você olha pra ele assim Pufff Explode ele Dalek Vamo lá Eu não lembro A porta tava fechada ou tava aberta? Tem uma porta aberta aqui ó Tá aberta Você abriu Você entrou Tá então Vou passar reto lá E continuar seguindo Eu entro em stealth e vou reto Dou double move Até chegar mais perto que eu conseguir Beleza Para aqui Bom Você tá aí Você tá vendo toda a situação aí Ninguém tá te vendo provavelmente Ninguém vai precisar rolar stealth Porque não precisa Uhum Só tem perdida pro combate E tudo mais Eu vou tirar esse buff vermelho Que eu não faço ideia Que ele significa Deve ser alguma coisa De falha crítica Que já acabou Provavelmente foi isso Tá Halfling número 3 é o único Halfling vivo ainda Todos os outros Halflings morreram E ele vai tentar abater no Fawkes Com o sling staff dele Aaaaah Pufff Só ser atacando Fawkes Rolei bem até Eu tô Com 21 Beleza Eu tenho Menos 1 Do prayer Foi pra 24 Meu ataque E menos 2 Do veneno Eu acertei ainda Causei 4 de dano Já tirei o menos 1 Então ele consegue acertar Uma pancada Com o sling dele Pufff Na sua cabeça Foi o melhor negócio Do Ralph Hoje Paladina Tentando escalar Meio desistindo já Porque Já tá Sei lá uns 15 segundos Tentando fazer isso Que não conta certo Gellius Eu posso sair correndo sem tomar ataque de oportunidade Você pode dar um draw Você pode dar um draw Você pode dar um draw Aí sim fica Você basicamente vai Você vai ignorar o primeiro quadrado Primeiro quadrado é um ataque de oportunidade Se você escolher um quadrado bom Você pode ignorar todo mundo Eu acho Eu vou correr pra cá É Essa posição aí Aí é tranquilo Tá Fazer isso então Pra aqui? Isso Então O Gellius Sai correndo Do Archon Falx Vou dar um pé atrás E vamos curar Esse pessoal né Espel 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 Puta que pariu Cura 23 Uau Agora soma 5 direito Asmodeus Toque você com o poder de profundidade Asmodeus Você se cura 23 pontos de vida Cura bastante Falou Imprestável 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 Ataca Beleza Então Imprestável dançando com o Ralph lá Basicamente Você acerta cara Porra Tá bom o negócio Deixa eu ver se eu passo no save ou não Imprestável é MVP cara Caralho Então passei de novo Então Já to Com A dificuldade do save do veneno Já aumentou em 4 né Tá 17 Tá difícil Passar nesse save de veneno Beleza E pior É que vai aumentando a duração do veneno também né Aumenta mais 4 turnos Cada vez que acerta Se não me engano 3 turnos Eu não entendo sempre Quanto que é O normal Eu acho que é metade É Quanto que é o normal É 8 turnos ou 6 turnos 6 turnos Então aumentou em 3 Tá bem demorado esse veneno aí E Leon Eu vou vim até aqui E Enquanto Fawkes reza pro deus dele Eu rezo pro meu Buraco nos dois E você basicamente Começa a conjurar Palavras arcanas E o chão Debaixo dos arcons Cílico de face E desaparece Beleza Eu rolo reflexos Qual que é o CD? Dezenove 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 Reflexos 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 Ah Beleza Dezenove Eu acho que um passou Deixa eu ver Perco um do Prayer Mas ganho dois do Protect for Evil Esse aqui conseguiu passar Pula por fora do buraco Mas o outro caiu Qual que é o dano? 3x6 Só rolar 3x6 Dá pra empurrar pro buraco? Pode dar um buraco Se quiser Caio Caio Cê tá tirando vida Do Arcon errado O que caiu foi o bom Foi Tobias que caiu Não foi? Esse aqui Cê tirou dano Pra mim Ele tirou dano Dos três Sim Eles tão linkados Peraí Beleza Valeu Valeu Eles tão linkados Peraí Eu vou lutar os arcons Aqui Só linkado Já estou resolvendo Esse pequeno problema Peraí Então a vida dele tá 50 Você toma golpe do musgo né? Então tá 51 E o outro tá full Não Nenhum deles tava full Ah não O de trás tava full É O cara que tava cego até agora É E o Hexon Eu acho que eu tô mandando mais do musgo Então Tô com 38 Beleza Então Tá todos os arcons aqui Tem um buraco Um buraco E o aqui O buraco Vai passar o dano de boa Beleza Então tem o arcon no buraco O arcon aqui em cima Ahn Beleza Hexon Que é o arcon que não tá no buraco Cara O Hexon Vai atacar o imprestável Morra a criatura do diabólica E desce E desce Só uma great sword Se não eu Se não eu Tenho que andar depois Por causa do buraco Se não pode cair de novo Rapaz Quando você sai do imprestável Acho que eu errei Ahn Peraí Defesas Se a dele é 19 Errei Agora Vai acontecer uma coisa engraçada aqui O que? Ou não Teoricamente ele tá na área de Grease ainda Pra andar Eu tenho que fazer teste Se ele não andar Ele pode cair no buraco de novo Ahn Caralho Você deu Grease no buraco Não Não Eu dei buraco no Grease Eu fiz pior ainda Uau Beleza Eu tenho que basicamente fazer um teste De Acrobatics Acrobatics Eu obviamente não tenho acrobatics Eu vou colar somente a destreza pura Cadê HeidelHounderCon Arcon 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 Aqui Vamo lá Reflexo Na destreza dele Uff É um D20 mais um Acho que eu passei no acrobatics né Era 10 da dificuldade Se você andar a meio speed sim Beleza Então Eu vou andar a minha meio speed Dá pra chegar aqui ainda Você tava cantando menos um né Oi Desculpa Menos um do teste Que ele tá abusado Ah ia dar 10 Ia dar 10 É Ele ia dar na telha né Ele veio pra qual quadrado Esse aqui ou debaixo Eu tô na frente da pessoa Tô na frente do Do falcos aqui Tá Beleza Deixa eu colocar aí Esse drawing assim dá pra dizer melhor Eu tenho que colar Reflexo Se eu rolar Eu não lembro como que funciona Max ou Peppa Não não Se você passou no acrobatics Você anda meio speed pelo buraco Beleza Beleza então eu consegui andar pra cá Então ele foi deslizando assim mas conseguiu chegar até aqui Por muito pouco ele não caiu Beleza Beleza A próxima G é o aricard que tá ali atrás E o aricard eu acho que ele só anda Que ele tá longe do mundo Eu não consegui down charge Vamos descobrir Opa peraí que eu tô Não tô Sou na maninha reta nem fui dando Peraí Down charge no Guedes Sai correndo aqui E te desce uma espadada Guedes Cara eu acertei Foi 21 de dano Nossa Porra Não vou mais te curar não tá Ele vem correndo e Puaaa Arra do seu peito Os cachorro tão batendo muito Bem Tobias Eu que tá no buraco Ele vai ficar no buraco até acabar o combate Provavelmente Zara Bem a Zara tem que sair do buraco Senão fudeu pra ela Então ela simplesmente anda até aqui E saca o arco dela E atira a Norcon com o arco dela Mas ela erra Ela erra e acerta o Guedes Beleza Teras Aliás tem um Lontaircon Desculpa Pulei Lontaircon Lontaircon vai atacar O Leon Que tá com o Jornal Magia Ele dá um passo pra trás E lança duas caixões entre você Leon Eu acertei os dois Um causou zero de dano O outro causou quatro Por causa do prayer O que causaria um causou zero Ok Então dois raios Você faz uma depilação a laser em você basicamente Tirando sua barbinha e tal Não a barba não A sua vez Teras Eu vou ativar o meu Blessing of Evil Beleza E sótuse Isso é uma ação padrão? É Nossa Então o seu martelo começa a brilhar com uma energia roxa maligna Você pode se mover também Se quiser Eu acho É mas não tem pra onde eu me mover Da Alex sua vez Ok Ahn Boa Eu consigo descer até aqui e atacar no mesmo turno? Eu não sei qual que é a altura desse negócio Eu acho que não Ao menos que você pule Eu acho que não Então eu só vou até ali e mantenho stealth É Então você vai até aí e desce Porque tipo Você tem quanto em Climb? Tem bastante né? Tem uns Mais de 10 eu acho Beleza Você consegue descer sem problema nenhum Ahn E você chega aí Só que tipo Você não consegue atacar no mesmo turno por conta de Você ainda tem que andar bastante no caso Então você escala até aí E chega até aí Ninguém tá te vendo Teoricamente Pessoal no turno provavelmente você visto Porque tipo eu entrei numa área de Light Eu acho Não sei Eu não vou ter a hora de continuar stealth Sim Bem O Halfling aqui Ele basicamente Continua a luta Contra o imprestável dele E bate com a A Sling stealth não é imprestável Mas derra miseravelmente O Square tá no buraco O Galeos Rola o save do Halfling De veneno? É Peraí Lá ele deve tá quase morrendo de veneno já né? É ideia É ideia Beleza Tô comendo 6 de destreza Com ele no momento Ah aliás é um D4 Não é um só né? Tô fazendo errado sempre Tô comendo 7 Comendo 6 7? Ah ele tava com uma mina aí Beleza Menos 7 de destreza Tá Bem Danificado né Tipo as coisas estão tudo verde Você vai fazer o que cara? Ah aí Bota pro 1 Basicamente Começa a contar Galeos Sua vez Eu consigo correr pra cá olha Você ainda vai tomar um ataque de oportunidade de fazer isso eu acho Não consegue sim Consegue sim Entre full defences Você tá me dando flunk Você não sabe disso mas faz o que que você Você não sabe disso Você não sabe que tem um Dalek aí Não vou fugir Não vou fugir Serou tipo um estilo de vida fugir pra mim Então você faz uma retirada e tá aí Ao lado do Round de Orcon Sabe o que seria engraçado? Galeos morrer pro Pro Round de Orcon Deixa eu dar pra contar Dá pra acontecer sim Um D6 Dá pra te matar com o Round de Orcon Beleza Falts Que bosta hein Bem ele tá longe de mais procurar Esses putos tão acertando pra caralho Lembra que um desses quase virou vocês do avesso contra Cavalier Ange Eu não lembro disso não Eu só lembro dele virando pó no Martelo Só que o Martelo não tá querendo vir O Martelo tá dormindo hoje É Bem Por falta do que fazer Como o Galeos ficou muito longe Eu dou um passo pra trás Faço um Channel Evil Que deve pegar Eu acho né Menos a Babaquinha lá Que fudeu nossos esquemas também Porque ela foi pra frente Não fez nada Tomou dano Uhum Maravilha né Beleza Beleza Colei 9 aí Eu tenho que colar o Will né Pra tomar a metade É Qual que é o DC? 14 Acho que só uma pessoa não passou Foi o... Não Tudo não passou Tudo não passou Tem o... O Raffling morto passou Eu não rolei pra ele Beleza Beleza então Todo mundo tomou O Arcon tomou Todo mundo curou aí também Se o Galeos curou Uhum Beleza Próximo Agi É o imprestável Tá O imprestável sai daqui O imprestável fica invisível Beleza Então o imprestável Entra em visibilidade E vem pra cá E Leon E agora? Não tenho buraco pra jogar mais esses dois Eu tenho duas opções Mas nenhuma das duas termina bem Cara Como é que você é de vida aí, cara? Cara, eu tenho menos que o Galeos Esses dois me viram da vez Esses dois te viram da vez Uhum Então eu tenho uma opção só Ela não funcionou da última vez Agora ela tem que funcionar Outro Glitter Dust? Outro Grease Porque eu não tenho mais magia de nível 2 Besontal os dois Eu consegui acabar com os buracos do Peppa Eu estou assim Conseguiu Finalmente Saciou o Peppa Onde você tá colocando os buracos O Grease O Grease e Peppa Para pegar os dois Aqui não estão Conseguindo os dois? Com? Assim e assim Ah então Ou para frente Beleza Não faz sentido também Porque tem que andar Querendo unão, né? Uhum Exato Então você coloca o Grease aqui na frente deles E vamos rolar os reflexos da galera Então, reflexos Um, 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 18 Olha, um caiu! Vamos ver o outro Esse tem menos um em reflexos por conta do prayer Um passou Então, um caiu no chão Está prone, o outro está em pé O que está mais machucado está em pé Esse cachorro está bravo, cara Ele quer... Bem, o Hexon está aqui Eu tenho que rolar basicamente acrobatics para conseguir sair daqui Então eu tenho um D10 para tirar 10 Basicamente Um D20, desculpa Opa, não D10 Um D20 para tirar 10 Beleza Ele consegue andar metade da velocidade dele até aqui Sai da área do Grease E ataca você, Fawkes Dele andar, ele não toma ataque de oportunidade do Dalek? Toma Toma, na verdade Você vai dar uma ataca de crítico, Fawkes Um de sneak attack? Caralho, eles vão me ver Mas vou, vou dar um sneak attack nele Então o cachorro vai todo confiante andando aí pra frente E de repente Leva uma facada nas costas do Dalek Rola aí É um sneak de oportunidade Acertou Porque eu estou... Eu tiro attack dele, Kai E ele não pode dar attack de oportunidade Beleza, você bate nele Tipo, ele fica completamente desnorteado depois desse golpe Porque ele não esperava Você faz um rasgo muito grande nele Você teria quase matado ele Mas tipo Como ele Ainda é um Arcon Ele ainda tem RD Ele consegue resistir parte do Dan Então ele Maldito E tipo, você faz um corte Perto do braço dele E faz com que ele tenha dificuldade de segurar a espada Tem menos 2 em ataque, né Fawkes Menos 4 para acertar Menos 2 para acertar todo mundo E Agora que todo mundo me vendo, né? Desculpa pela demora E Bora lá Beleza Quanto é a sua CA, Fawkes? Minha CA é 21 Beleza, eu te acertei ainda mesmo com os menos 2 em vez do Fael 24 de dano Ai ai 23 23 você tem pra ir A Ericard Que tá no chão Então tem um cachorro no chão Ele vai se levantar Gastar sangue pra se levantar Ao se levantar ele gerando a eternidade Não sei se você tem nor... Não tem Não tem? Então ele se levanta até aqui E te ataca Com a... com o Great performance dele Ul Quantas fosse A? 22 Beleza, eu te acertei… Errei Eu tive rolado um crítico, mas eu não confirmei. Então ele errou, simplesmente, puf, eu te bater, bateu no muro aí do lado. Se você rolar um crítico, você me acertou. Um crítico negativo. Ah, ok. Eu rolei um no Dada, mas depois eu confirmei o ataque. Beleza, Tobias, que tá no buraco, ele fica no buraco lá, latindo. Zara. Beleza, a Zara, ela vem até você aqui. Galec. E, deixa eu ver o que ela faz, senão ela fica aqui, ela vai cair no buraco, né? Não vai. Então ela só vem até aqui. E ela falar pra você, venha pra trás, eu te protegei com o meu escudo. Bem, a Zara já fez isso, ela entra em defesa aqui, Lantern Archon. Bem, o Lantern Archon vai atacar o Galeus, já que tá aqui no pedido dele, ele dá um passo de ajuste pra trás. E lança os raios no Galeus. Raios no Galeus, dois raios no Galeus. Tchuf, tchuf. Eu acho que é rir os dois ataques. Galeu, tipo, você vê aqueles raios meio vesgos. Tchuf, tchuf, tchuf. Muito longe de você, assim. Cara, é role tira queimar roupa, sabe? É muito difícil de fazer isso. É tipo um Star Trooper. Mais ou menos, mais ou menos isso. Teras, sua vez. Eu avanço pra ele e bato nele. Mando o ataque. 16. Peraí. Não dá um. Pega, pega assim. Quanto for dano? 25. Sua arma é... Agora é evil. Muito bem que, tipo, eu tava com o desse dano que você deu. Podia até ser... Marmar Fluffy que você matava ele. E você bate com um... Martelão na cabeça dele. E ele explode em luz e se apaga. Tchum. Dalek. Eu ativo o Daredevil Boots e vou tentar... Andar pra cá... Com o Acrobatics, sem tomar ataque de oportunidade. Pra cá onde? Ah, beleza. Pra flankear com o Fox. Beleza. Então pode fazer. Rola o Acrobatics. Tchum. Quanto que é a dificuldade. Tem mais 5 aí. E aí. Filderil é baixíssima. Você passou de boa. Passou muito de boa. Tá. E o cachorro nem... Nem chega a pé. Nem percebe pulando. Você faz um... Pulo Acrobatics aí e chega aí. Por quanto a gente tá ativado e andado com o Daredevil, tem mais 2 pra acertar. E... Então vamo lá. Ataco ele com o Adaga. Tô flankeando agora. Beleza. Manda bala. Um dano de assunto completamente. Eu não pedi pra você fazer essas botas pro meu monge, não. Eu não... Não sei. Seu monge? É... De Jade. Tem que ver. Se for na lista, você passou. Mas tem que me lembrar dessas coisas, pô. Interessado em você. É que só agora que eu achei aquela lista enorme de item mágico. Beleza. Beleza. Você causou isso aqui de dano, mas boa parte do dano é absorvido pela R.D. dele. Mas conseguiu fazer um belo corte nas costas do cachorro. Beleza. Eu tiro o ataque dele e ele não tem ataque de oportunidade. Beleza. Então você reduziu drasticamente os ataques do cachorro. Menos 2 contra todo mundo e menos 2 contra você. O Ralph é o número 3. Ainda vivo. Minto delirante. De que o veneno, tipo, muito forte. Deixando ele com estado de febril tremendo, assim. Passou num teste dessa vez. Mas continua envenenado ainda. E ele levanta a sling staff dele e bate no Dalek. Morra, criatura dos infernos! Agora ele tem destranza o suficiente pra jogar LOL. Não, ele continua envenenado. Às vezes ele passa no... Não perdeu. O Peppa tá voltando. E... Ah, Rafael. Tipo, você tem o menor de coisa de esquivar. Dá aquela massa em câmera lenta que vem a nossa direção. O cara tá muito, muito devagar. Esquiva muito facilmente. O Squire 1. Quanto tempo dura o buraco, Peppa? Peppa ainda não voltou pro Discord. Ah, é verdade. Ele tá no buraco ainda. Acho que talvez no próximo turno, talvez ela volte. Galius. A prioridade ainda é sobreviver, né? Então... Tem um caixão quase morto, cara. Eu consigo atacar ele? Como? Ué, você pode vir aqui. Acho que por cima, né? É, por cima e atacar ele. Tá. Vai dar pra seguir a gente aí, Giancarlo. Foi mal, caiu a net. Opa, valeu aí, por no seguir. Ninguém nega pra você, cara. De boa. Galius, cara, de novo. Galius, cara, de novo. Tá indo tão bem, mano. Se eu errar, já temos o trailer desse episódio. Rola de novo. Vai lá, cara. Eu sou o Halfling. Calma aí. Ah, não. Você tá atacando o que? Era um... Oh, shit. É, vai com. Tá, vou rolar... Rola o que mesmo? Um ataque normal. Sem power attack. Sem power attack. É, confirmação é sem penalidade. Eu acho que foi com power attack. Beleza. Então, você... Tudo bem. Você teria... Você só errou. Você só errou. Uff. Eu tenho que me dar demais. Mas, pô, esse é tão legal, você, ah, já tinha o Telefronter, cara, você tava sem medo de que você se matava, já tinha o Telefronter. Fox, toda vez. Channel! E todo mundo cura 7. Menos o Elyon, que tá na puta que pariu. Os arcos tão rodando, cara. Os arcos tão rodando também, não? Toma, eu tô rodando, ver se eles vão tomar metade ou inteiro. Olha, eu olho o arco, eu tomo inteiro. É, só um arco. Estê, cura 7. Estê, está bem? Aguarda e cura. Cara, tem um Halfrey aí com 2 de vida. Não, eu tô do Channel Energia, Channel Evil. Valeu pra seguir a gente aí, Nark. Opa, valeu aí, Nark. Muito obrigado por terem seguido, valeu aí. Ah, emprestável. Cara, tem um Halfrey com 2 de vida. 2 de vida. Eu tenho medo do Halfrey matar o... Gellius. Agora tá difícil. Agora tá difícil. O Hackson tá com quanto de vida? Eu não consigo ver. Tá muito machucado, cara. Ele tá bem machucado. Tá com 2 também de vida. Tá no pó da gaita. Eu cuido do Hackson. O imprestável vem aqui e bate no Hackson. Beleza. O imprestável é Evil. Mesmo a arma dele não é Evil por ele ser Evil. Não funciona assim. Não. Depende, depende da descrição da criatura. Mas te garanto que o Impy não é o caso. Beleza, então ele só... Ele só vem pra cá porque eu preciso dele por perto pra próxima coisa que eu pretendo fazer. Beleza. E Leon. Tá vendo o Hackson? Estou. Médico Missile. Isso funciona. Rola. Ih, cara. Você vê o Leon pronunciando palavras arcanas assim. E sai da mão dele. Alguns Mísseis Mágicos acertam o Hackson em cheio. E o Hackson cai. Foi o quanto de dano? Foi oito. E o Hackson está... Desmaiado. Derrubaram o cachorro. Eles... Uh! Hackson não! Hackson não! Os cachorros gritam assim. Hackson lançou a iniciativa. Vez do Aericard. Beleza. Eu tenho que passar do meu teste de Acrobatics. Porque eu estou na área de Grease. Para conseguir andar. Ele consegue. Então ele anda em metade do momento dele para cá. E anda para cá. E vai lá estando imprestável, basicamente. Ele anda até aqui. Imprestável, está invisível. Está invisível? Ah, então ele vai andar até aqui. E bater em você. E Great Sword. Rrrr! Puff! Vinte e quatro. A gente pega, né? Vinte e quatro acerto. Quinze de dano. Menos mal. Estava preocupado que tinha sido vinte e quatro de dano. Não, vinte e quatro eu... Eu rolei um no dado... Não, são dois dados. Eu rolei um e dois no dado de dano. Foi ruim. Bem ruim o ataque. Que bom. Tobias está no buraco. Continua no buraco. Zara. A Zara. Vem até aqui. Até... Ela vem até aqui. Basicamente. E bate no Arcon. Rrrr! Carcou a quadrada que o Arcon está aqui. Eu não sei. Ele está no quadrado logo em frente do Max. Ela consegue acertar ele? Ela está aqui. Ela tem que estar na frente. Ele... Pronto. Eu acho que ela acertou, Arcon. Veio de dizer, cara. O dano do imp, sim, é considerado evil. É considerado evil? Ah, então bateu. Ah, então não bateu, né? Você desistiu. Ah, não bati. Assim. Beleza. Qualquer devil, as armas naturais dele são consideradas evil e lofos. Ah, eu não sabia disso. Legal, legal. As armas naturais. Eu imagino que a mordida dos cachorros deve ser considerada caótica e good, né? Não sei. Tem que ver. É possível. Tem que ver o tipo dele. É um Arcon, basicamente. É um Arcon, cara. Vai ser basicamente a mesma coisa. Beleza. Ela acerta ele, só que ela não consegue nada de dano, basicamente. Teras. Charge no bicho aqui. Você decidiu se juntar ao combate? Que milagre. Eu já tava combatendo. Você não tava porra nenhuma. Você tava fazendo purê de rafling. Vocês querem ficar tomando pedrinha na cabeça, perdendo vida? Você era o único que tava tomando pedrinha na cabeça. E eu não gosto disso, ué. Não tem culpa se tá todo mundo aí do outro lado do mundo. Não chega. Tem full plate. Rola de novo? Pessoal, Asmodeus não aprovam, não. Eu teria acertado. Então, simplesmente, você derrou o ataque. Chegou aí, bateu. Arcon pula pro lado. Esquiva do ataque. Matelo, bate no chão e voa a Grease nos olhos de vocês. Dalek. Eu consigo dar passe de ajuste aqui? Não sei te dizer. Se eu conseguir, eu dou um ataque. Se não, eu dou um ataque. Se você ficar em cima da Grease, você não precisa fazer nada. Pra você passar por ela, você precisa fazer um acrobat. Ah, eu passo. Já tenho mais. Se você ficar em cima da Grease, você pode lutar à vontade. Beleza, você consegue passar um teste sem rolar, né, Frel? Sem caralho de acrobat, né? Se o DC for 10, eu passo. Passa de boa. É 10. Você consegue andar de boa. Você não tem a menor dificuldade em andar na Grease. Provavelmente, você só anda em metade da velocidade, mas mesmo assim, um passo é... E você chega aí. A dúvida, é passe de ajuste ou é o momento normal? Eu acho que é, porque não fala que eu tô indo difícil, teoricamente. Na regra. Foto aqui. E eu mordo também, velho. Então você tá mordando um cachorro, é isso que tá acontecendo? Exato. Ó, a minha CA é 20. Você setou os dois ataques? É, tem um bait. Um bait ou errei? Um bait, errou. Então, cara, você deu isso aqui de dano. Então você chega aí e saqueia o cachorro. Pelas costas. Ele tá com menos ataque e não pode dar ataque de oportunidade. Beleza. Então você reduziu o ataque dele. Ele tá bem ferradinho. Ralf, ele número 3, o Nato de A3, tá vivo. Cara, esse Ralf é um herói. Ralf é um herói. Que pena que ele vai morrer. Não passou. Então. Caralho, ele tá com menos 11 de destreza. Deixa eu ver quanto ele tem de destreza. Peraí. Daqui a pouco ele tá desmaiado. Agora ele mata destreza o suficiente pra jogar LOL com a gente. Caralho, deixa eu ver com esse Ralf de destreza aqui. Tá com menos 11 de destreza. Ralf de Slinger. É que ele é Slinger, né? Deve ser o tempo principal dele, mas... Ele tem 17 de destreza. Ele tá com totalmente 6 de destreza, cara. 6 de destreza. Ele tá muito ferrado. Mas ele é corajoso, cara. Ele vai bater com a Slend Staff dele no Gellys. Todo ferrado, todo envenenado. As costas verdes. E ele dá uma pancada. O Gellys levanta o escudo assim. Tipo, desplicentemente. Pá. Bate, assim. Meio cronometrado, sabe? Tempo de reação do Gellys e do Ralf. Ele é meio igual. Pá. Só que o Ralf faz tudo que ele pode. E o Gellys... Tem o escudo assim. Pá. Nem sente. O Squire... Peppa, quanto tempo dura o buraco? Seis turnos. Beleza. Esse é o último turno do Squire no buraco. Depois o buraco dele acaba. Gellys? Depois que aquele buraco acabar, acaba o Prayer, tá? Daqui eu acho que eu só consigo bater no... No Ralf, né? Empurra o Ralf, né? E o buraco, cara. Você pode. Você pode fazer isso, se você quiser. Ele tá com bastante qualidade sem viver por conta disso. Você consegue bater no cara também. Você só dá um passe de ajuste pra cá. Você pode dar um passe de ajuste pra cá e bater no cara, se você quiser também. Esse cara morreu, né? Ele não tá mais aqui, esse Arcon. Agora você pode pisar sobre ele sem problema nenhum. Ah, tem um Arcon vivo ali no meio? Tem, tem. A gente tá dando montinho nele. Ah, tá. Eu vou bater nele, então. Vou dar um passe de ajuste também. E é isso, cara. Vocês podiam jogar o Ralf aí no outro Arcon, velho. Seria engraçado. Todo mundo forma um circo em volta deles e começa a gritar, briga, briga, briga. Cara, esse Arcon morre, na verdade, sabe? O Arfling é uma Blunt Weapon. Dependendo de como você ousar. Isso, você vem aqui e você faz um corte no Arcon com a sua espada. 5 de dano só, mas acertou. Enquanto dá a rede dele. Fawkes. É, meu penúltimo channel evil. O Arcon não morreu, não? Aqui no meio, não. O outro morreu. No meio tá bastante vivo até ainda. Morreu. Peraí, peraí que nossa, eu vi hoje o legal aqui. Muita gente aqui nesse meio. É, esse Arcon tá large. Tá difícil. Você fica feio demais, ó. Nem parece um cachorro forte. Mas eu achei ele small. Porém, 9 aí. Se passa, você matou o Ralf ali. Eu acho que eu matei o Ralf. Todo mundo, Cronaut? Todo mundo. Todo mundo, Cronaut. Não, é isso que ele não passou no save. E o Imprestável ataca. Lembra que o Imprestável tá invisível. Eu acho que ele não flanqueia esse. Se ele flanqueasse, ele teria acertado. Se bem que, qual que é a destreza deles? Parece que eu tô indo assim. Não. É 20 a CA do Arcon. Fat footage? Ah, ele tá verdade. Ele tá cego, né? Não. Verdade, verdade. O Imprestável ataca invisível. Dá na mesma pra questão de CA. Não, não pegou. Minha CA Fat footage é, tipo, praticamente a mesma que a CA normal. É um a menos só. Nossa. A madura dele é o que? É a madura natural, né? Não é destreza, né? Não, achei que ele tinha mais destreza. Não, tem pouquinho. E eu dou um passo pra trás. Pois, então, reduzi um pouco o efeito Gang Bang. E Leon. Médico Insile. Pois, aí vocês veem o Leon pronunciando palavras mágicas ali atrás. E enviando uma onda de energia, exceto o Arcon. Dano foi 11, né? Uhum. E o Arcon perde mais 11 de vida. O Rodoturno é a vez do Arcon. Tá no... Beleza. O que que o Arcon faz? Eu não sei o que o Arcon pode fazer. Eu vou atacar uma pessoa aleatoriamente na minha volta. Pode ser a Zara. Então, ó. Eu vou começar no Geryx com 1, Dalek 2, Zara 3, Teras 4. Imprestável. Ah, tá imprestável. Precisa ver os 5. Vou interrolar de novo, né? Valeu, Max. Foi um D4. 4. Foi o Teras, então. Então, o Teras acabou de chegar. É bem recebido pelo Arcon. O Arcon morde você e te bate com a espada. Duas vezes. Caralho. Não necessariamente nessa hora. Sua CA, Gellius? 24. 24. Ó, eu acertei uma espadada. Eu causei 18 de dano em você. Outro espadada bateu na sua armadura. E por pouco não quebra o seu osso. Mas você consegue, tipo, absorver o dano na armadura. E a mordida é simplesmente ser esquiva. Foi bem ruim a mordida dele. Tobias. O outro cachorro continua no buraco. Zara. A Zara. Simplesmente. Cai, cai, cai. Foi aí. Foi o Teras ou foi em mim? Foi no Teras. Falei Gellius pra uma casa? Foi no Teras. É, você perguntou a ser do Gellius. Não, ele falou a ser do Teras. Não, ele falou a ser do Gellius. É que você tá acostumado. Tá no vídeo, cara. Tá gravado. Beleza. A Zara, ela basicamente vai ficar pra proteger a pessoa que foi atacada pelo cachorro. Ela pega o escudo dela. E aí, protegê-los, que é o meu escudo. Ela vai dar bolos de escudo pra vocês. Teras. Eu arrebento esse puto. Isso é causa 17 danos com o seu martelado. Senão, a martelada na vaga dele. Ele tá bem machucado, mas ainda está vivo. Por pouco tempo que eu gravizo o Dalek. Ele tá válido? Caralho. É, ele é fiel. Eu não te vi esse cara, é forte. Deixa eu voltar aqui nele. Talvez ele tenha caído. Se bem que não. Não morreu. Não, não morreu. Bem, não foi o que o crítico eu acho que não confirmou, mas o dano que você tá dando, eu acho que é o bastante pra derrubá-lo. Ah não, o outro tá que não acertou, né? Não, só o primeiro. Você tá contando dois do flank? Oi? Você tá contando dois do flank? Ah não, tem... Não sei agora. Deixa eu ver. Cara, você deixou ele com exatamente zero de vida. Rua. Você não pode dar dano de bleeding nele, não? Posso morder ele. Morde, morde, morde. Acho que eu errei. Ele morde a gente? Não, a mordida não é tão boa assim. Beleza. Halfling. Ei, morreu, na verdade, né? O Skyr. Sai do buraco, mas ele tá no escuro completo. Só ouve barulho de batalha. E luz. Eu acho que ele percebeu que esse combate está perdido porque... Opa, eu acho que eu cheio do mapa. Tá perdido e vai tentar fugir pra contar pra Glorious Reclamation o que está acontecendo. Então ele tenta andar no meio do escuro de volta à Cantalha. Tentando fazer isso. Beleza. Beleza. Tem um cachorro com zero de vida aí. Tá vivo, mas tá... Mata ele. Roda a rabiola. Beleza. Espero só não dar um crítico em mim mesmo nisso. Vamos avisar que dessa vez foi você que cantou o crítico, não a gente. Foi um crítico. Foi um crítico e você provavelmente derrubou o Orcon com esse golpe. E cara, você derrubou o Orcon. Pfff, você enfia a espada na goela dele. Pfff, uuuh. Você enfia a espada enquanto o Jorotetor atinge. Uuuh, uuuh, uuuh. E ele morre. Fawkes. Ô, diados. Beleza, eu vou mandar o Imprestável na direção do Infeliz, do Squire. Ele tá ali no escuro, né? Uhum. E aí, deve saber o que estamos fazendo. Pelo menos não pela boca dos outros. Uhum. Cara, eu vou correr até aqui. E eu espero que o Dalek com visão no escuro venha junto, eventualmente. Uhum. Beleza. Então você vai correndo até aí. Eu vou vir até aqui. Peraí, eu acho que consegui dar mais um. E... O médico me saiu no Squire 1. Beleza, pode rolar. Você vem até aqui, conjura suas palavras arcanas. E joga rajada de energia negativa positiva, rajada de energia mágica nele. E foi oito de dano. Tem uma coisa que eu percebi agora, que poderia ter mudado drasticamente o mundo do combate. O que? O Roger conta em que ele teleporta, tio. Que bosta. É. Beleza. Esse Serkon aqui já morreu, na verdade. O Tobias, que ainda está vivo. Ele se lembra de alguma coisa importante. Ele percebe que o combate está perdido. Mas estou ligado a essa prisão. Eu não posso abandonar os prisioneiros. Não posso deixar que eles sejam libertados. Maldita magia que prende os caras como eu. É só uma pergunta importante. Eles podiam ter passado da porta da prisão? Eles podiam se eles não abandonassem a prisão completamente, sabe? Eles não podem ir muito longe daqui. Um pouquinho eles podem. Eu não posso, por exemplo, teleportar para você e te matar, por exemplo. Porque você está muito longe da prisão. Mas ele basicamente dá um teletransporte para cá. E vai bater na segunda coisa melhor. Depois de um carregulhão de uma deus, que é um Air Force de Sabinage. Então ele surge aqui. Só que o teleporte é uma só padrão, então acabou tudo no dedo. Zara, ela vem até aqui e... Protegerei você, comeu um escudo! Eu levanto o escudo na frente. Vou te ajudar no C.A. Teras. Cara, essa mulher está ficando mais irritante que a Navi. Que bom que você chegou ao alcance do meu martelo. Agora é a hora do que eu tinha o Stefan. Não, não sei o que eu tinha. Stefan, Stefan. Excepção. Mas foi um balão, de qualquer forma. Você quase derrubou ele. Está com zero de vida. Ficou bom nisso. Outra vez foi o Dalek. Martelada na cabeça. Deixou que foi com zero de vida. Ele está meio tonto. Dalek. Bom, se isso não é terreno difícil nem nada, eu vou dar um run lá para cima. Run. Beleza. Eu paro aqui. O Skyr. Não tem luz. Não está chegando. Não tem noção do que está acontecendo aqui. Ele ouviu passos em volta de vocês, né? Por conta de saber que tem pessoas aqui. Mas eu não estou vendo ninguém. Então não tem muito o que ele fazer. Então ele simplesmente continua andando para lá. Acho que ele vai ter um ataque aí. Eu acho que quando você dá a run, você não consegue dar o ataque por oportunidade. Aí eu já não sei. Essa regra é muito escura para mim. Não, você consegue sim. Você consegue sim. Sufete futa de soma, mas você não consegue dar o ataque por oportunidade ainda, eu acho. Eu não sei. Se puder ser danseado. Você consegue sim. Pode bater. Ok. Então... Eu boto. Ih, cara. Você matou. Você matou ela. Ela não está te vendo. Ela como 27W. Ela vai correr assim de você. Você coloca a mão no peito dela. Pega a sua dag e enfia nas costas dela. E ela cai. Morta na sua frente. Garius. Tem um cachorro com zero de vida. Aí perto. Outro cachorro com zero de vida. Outro cachorro com zero de vida. É agora que é a maldição do erro crítico. Vem. Tem, tem, tem. Eu vou até lá, então. Beleza. Então você anda até o cachorro. É esse aqui, né? É esse aí. Levanta a sua espada. Um momento da verdade. Foi. Oh, oh. Não gostei do vermelho. Ah, de novo. Quando você consegue, cara? Ah, não sei. É uma boa pergunta. É um dom, cara. É um dom. Não, mas errou o cachorro nessas condições é muito difícil. Aliás, você só errou o golpe. Fawkes. Comenta. O problema ali do Squire tá resolvido, né? Uhum. Ok. Tá, eu vou... Andar calmamente de volta dessa vez. Imprestável? Faz alguma coisa? Quer finalizar o cachorro? Ele fica invisível aí, vem comigo. Beleza. E Leon? Quer roubar o último kill? Vou roubar kill, vou roubar kill. Hora de sua kentrip. Se você tirar um dessa sua kentrip, eu vou rir muito. Beleza. Você tá fazendo o que? Você tá fazendo um... Ah, o Acid Spray lá. Acid Splash. Beleza. Então você vem até aqui e joga um raio de ácido no Arcon. Você acertou. Ele tem resistência ácida? Não tem, é eletricidade e... Onde? É eletricidade só. Ele, no caso. Ah, é? Coloss é um D3, né? Tô legal. E ele é resistente ácido. Seria divertido, eu tô ali aqui. E beleza. E você derruba o Arcon com um gelo nível zero. Você dá um puff, joga um pouquinho de ácido, joga água naquele Arcon, puxa a água, dá uma queimada no espelho de cachorro. Que nada, cara. Ele jogou uma banana. Aquele momento que você morre pro auto-ataque da banana. E... O combate se encerra. Acabou? O silêncio. Aliás, vocês vão ver gritos daquele Galpão. Os prisioneiros. Que vocês... Eles nem sabem o que que tá acontecendo aqui fora. Ah, eles sabem que os icons morreram. Eles não morreram, os cachorros ativos, coisas assim. Sem FAMB ou outro ao nosso lado. Não, tiveram alguns. Só não se concretizaram. Esse foi o meu último healing, gente. O Caio, tinha outros guardas na prisão. O pessoal que tava doente? Oi? Pessoal que tava doente? A galera doente era prisioneiro Prisioneiro? E cara, vocês veem pessoas Colocando a cabecinha aqui pra fora Vê o que tá acontecendo Eles são presos ainda, concorrentes, sabe? Mas eles tão... Eu dou uma corrida lá em cima e finalizo O que tinha sobrado Já acabou já Beleza, você mata todo mundo O feral tá saindo Aquelas pessoas que tão respirando ainda E vai... Mas na verdade as minhas ordens são claras Destrou o corpo pra que ninguém Consiga fazer Speak of Dead com eles Beleza O martelo faz o serviço É só tirar a cabeça, né? Cabeça Se alguém usar na cabeça, a cabeça ainda fala É por isso que eu destruo a cabeça Então... Destruir a cabeça Ou levar com a gente a cabeça Obrigado ao... Dizois BR por ter nos seguido Dizois Dizios Pode ser também E... As pessoas tão indo pra fora assim meio Vocês! Vocês mataram Aqueles malditos seguidores de Umedai Vocês nos libertaram! Vocês são agentes da casa Narikopoulos Que vieram nos salvar É... É... Não realmente Os agentes de uma força muito maior É... Eles... Não dá pra ver o símbolo de Asmodeus não? Hã? Hã? Nós não temos nada de religião Me desculpe senhor Brincadeira A gente tem sim Pelo menos de contas é aquele axe né? Isso foi o... O barulho do meu... O face Hall Eu quase furei minha mão no meu chifre com isso Então vocês são representantes da igreja de Asmodeus E vieram acabar com esses malditos servidores de Omedai É isso? É Por aí Eles se ajoelham como eles podem E ainda bem presos nas correntes Nos grilhões Nos colocamos ao seu serviço, senhores Estamos aqui para... Não, vocês não estão ao meu serviço A vida e a alma de vocês é minha agora Eles se olham assim É a mesma coisa em Kelyax Estamos ao seu serviço, a nossa alma é sua Pera, quanto de dano você dá num soco? Quanto que é o dano de um soco em D3? É D3 mais força Com a minha força 4, se eu jogar magia, talvez um 6 Beleza Só com a Zara aí pra mim, por favor Por que? Porque essa anta quase custou a batalha inteira A Rima vem até aqui E... Eu dou um soco na Zara Você falou isso pra Kuteras, né? Basicamente, afinal de Kuteras não teria essa ideia Sem ninguém falar pra ele É Você vai me socar? Você quer comprar briga com a minha ordem de Palad... De... De Hell Knights, por um acaso? Você acha que eu tenho medo de comprar briga com alguém Depois de invadir uma prisão pra resgatar a sua bunda? Entra em Stealth, cara Que você quase ferrou tudo Lembre-se Os Paladinos tinham medo de se meter comigo Porque a minha ordem é muito poderosa Você realmente quer a minha inimizade? Eu dou um soco nela Beleza, rola aí Droga, achei que ia pegar ela de surpresa Nossa, estão começando aí Ah, eu vou rolar um Demit aqui Ah, rola um melee attack Tem alguma coisa aqui É, soca ela com seu martelo Com Power Attack Rola martelo e depois vê o dano Cara, ela deixa meu Ah, gosto Vou gravar mais de vocês, tá? Ah, rolai mal, rolai um 7 no dado Eu tenho bônus com o meu martelo, mas o meu soco não É tudo isso que você consegue fazer? Eu posso usar o meu martelo, você quer? Tente a sorte Tá bom, eu vou pegar meu martelo Vou bater nela Cara, eu tô dando um bônus de flunk dessa vez, tá? Mas bate de lado Pra não matar? É, pra não matar Eu não faço isso É, você podia pro professor errado Se ela cair com o meu no zero, ela vai explodir depois Eu sei que eu vou tirar um também Mas vamos lá Eu não sou um homem de mídia de palavras Eu sou um homem de ação Beleza Você acerta e você causa dois de dano nela Um belo dano Ela tá viva ainda Tá com dois de vida Tem uma martada na cara dela, quebrou o nariz dela Você pode me ameaçar o quanto você quiser Eu não dobro Perante os meus oponentes Só eles que se dobram perante a mim Nem eu E ela te ataca Que bosta Pode bater, Dalek Ok, dois ninc ataca nela Beleza Quanto social, Therese? Acho que eu tava flankeando Ela errei Eu acho que ela explodiu O Dalek não Beleza E você bateu pra letal, Fal Lógico Vocês mataram ela Não tenho o que falar 27 de dano E vocês mataram ela Eu esperava mais de Hellknights Eles perderam a chance de virar um Hellknight Na verdade Se é por ela É melhor ter perdido essa chance Porque ela era a única Hellknight da cidade A única pessoa que poderia ver vocês matando um demônio E a única pessoa que poderia Testemunhar isso pra vocês Do jeito que ela era Ela ia falar Nossa, é um anjo Bem, vocês perderam a chance de virar um Hellknight Não, a gente Pega o equipamento que a gente tinha que emprestado pra ela de volta E vocês provavelmente perderam Não devem ter mais nenhum tipo de Como fala Nenhum tipo de Vocês devem ter inimizade da ordem dela Provavelmente A ordem de Best Call Provavelmente não vai dar pra terminar o jogo Porque ela era a pessoa principal Inclusive era a ordem que o Muzo queria entrar A ordem de Best Call Que era a ordem dela Eu resolvi Só fiz O que me foi mandar Eu não sei se o efeito do martelo tá funcionando ainda O seu negócio lá de Barulho? Não, o efeito do martelo de ser maligno lá Durou um minuto Então devia tá funcionando ainda Se passa a derrubar ela com sua martelada Mas ela é maligno Ela é Ah, então não funciona nela Então beleza Então não funciona nela Se não me engano é só pra contra as criaturas Good Beleza É igual a O bônus da arma Aquele Evil, sabe O Unholy Sei, sei Tanto que eles não acumulam Se eu jogar numa arma Então não funciona nela Provavelmente Beleza E tem as pessoas aí Eu só pergunto Alguém quer falar mais alguma coisa Com sorriso Bonito Eles não são corajosos Eles não são uma ordem Pessoas honradas Eles são apenas soldados São apenas foot soldiers Bucha de canhão Ok Beleza Eu sento em cima do corpo dela Vocês Ok Bem, a gente precisa mandar esses soldados pra algum lugar Não existe uma caverna aqui perto Aqui meio longe A dos cogumelos? É perto É perto É, só pra esconder eles Eles são um loot difícil de esconder E de manter Ah, Rimas Falou uma coisa pra vocês Se ao invés de vocês Levar os prisioneiros daqui Por que vocês não tomam essa fortaleza pra vocês? Tem um número razoável de homens aqui Não seria fácil eles tomarem de volta Hum Nós já temos um grande número de Imóveis Uma fortaleza é uma ótima adição Especialmente O problema da fortaleza É que Ah Até pode valer a pena por enquanto É que a gente perde meio que o A habilidade de guerrilha E acaba ficando fixo num lugar só Não sei nem que a problema Pra gente enfrentar Pra gente restaurar o poder de Keliak Então nós vamos precisar de um De um lugar seguro Pra coordenar as nossas operações Não adianta nós ficarmos simplesmente Parados o tempo todo e Eu tava mais preocupado era com a cidade Mas tudo bem Eu clico lá no botão pra dar Acquire Beleza Vou tirar o efeito de iluminação Que não precisa mais de vocês O local agora E aí vocês Têm essa fortaleza Ela tem basicamente Quatro torres de vigia Né? Uma de cada lado Tem esse lugar externo Que vocês podem usar pra alguma coisa Ou não Porque eu acho idiota Tem um lugar de fora aqui Pra falar a verdade Faz muito sentido E tem essas construções E tem aí 20 soldados Eles estão um pouco machucados Mas nada que Vocês já mataram os Como fala? Os Arcon Os Arcon que machucavam Eles eram os vampiros lá Os vampiros que miste Ah sim Os vampiros Como mataram eles Basicamente Eles vão eventualmente Voltar ao normal Sozinhos Eles podem curá-los se quiserem Claro Mas eles voltam sozinhos Eles não são todos evil Também Não sei se Vale a pena Se a gente ficar no meio E começar a dar uns Eles não são good Eu te garanto Mas eles não são todos evil Até ele tem uns evil Ele tem uns neutro No meio Isso pode ser consertado Sim De jeito ou de outro A gente fica A gente fica com um lugar A gente precisa armar Eles Isso eu dou conta Eles não vão saber Os ars staffs Dos slingers Bom Sempre tem um arsenal Da cidade A gente pode dar uma olhada No que eles tem lá Tem um monte de squires Aqui também É Eles tem algumas armas Que eles conseguem aproveitar Eu tenho outras squires Armas espada longa E tal Mas se eles quiserem Armas melhores Com medidas de cura E tal Vocês provavelmente vão ter que Conseguir De outra maneira Beleza Ok O buraco é nosso Não O buraco é do Peppa O buraco é sempre do Peppa Como é que tá a habilidade de alvenaria De vocês Isso é de comer Dá pra furar Eu só tô cuidando Eu só tô cuidando Do SimCity Vengeance Depois eu te passo o loot da galera Tem um monte de loot que vocês podem pegar aí Nada muito assim Demais Mas tem um monte de loot Beleza Suça Caio Você pretende Continuar isso aqui Porque Eu preciso parar pra pensar O que eu vou fazer com essa merda Vocês podem Vocês podem voltar pra cidade Se vocês quiserem Ou não O que vocês pretendem fazer Tem que estar até cedo ainda Bem cedo ainda na verdade Tipo Eu não sei É que eu não sei Quando que alguém vai vir aqui Olha Não vai demandar muito Uma vez por semana Eles trocam comunicações Com a Duas vezes por semana Eles trocam comunicações Com a cidade Não é muito Muito raro Aqui simplesmente Dá uma arma Pra cada uma dessas pessoas E manda eles saírem Esfaqueando todo mundo na cidade Eles não são caóticos Só o que a gente quiser Que eles sejam Mas se eles forem Lóforos Então podem obedecer ordens Ah, eles são Gente, eles são soldados São soldados da casa Do Nicopolos Que não existe mais Até existe Mas tá longe Atualmente são soldados seus Isso em termos de De regra Pode virar uma unidade Lá No batalho em massa Ou Do bagulho de organização Se você preferir Não sei qual que vocês Preferem fazer Se Eles forem nível 1 Acho que eles não viram nada Então não em 20 pessoas Tá, eles são nível 1 Eles são nível 1 sim Ah, então Então em 20 pessoas Pra virar uma unidade Tiny Acho que você tem que ser Pelo menos nível 5 Tá, tá Então é uma regra de organização Mesmo, por enquanto É, a gente Toma o lugar Mas a gente tem que trazer Mantimentos pra cá primeiro Beleza Vocês vão voltar pra cidade O que vocês farão exatamente? É, vamos inicialmente Voltar pra cidade Como se nada Tivesse acontecido Você vai deixar Alguém no comando? Entre essas Aqui ou deixar alguém Aqui, não sei Qual que é a sua ideia? Deixar o imprestável No comando? Não sei Eu tenho que deixar O Gellius ou o Teras Acho que eu vou deixar O Gellius no comando Beleza Ok Subi de nível Antes eu tinha Só uma cadeiazinha Agora é uma prisão Cara, olha isso Tinha uma delegaciazinha Agora é uma prisão Olha só Ok, o que a gente faz Com os corpos? Limpa eles Ou bota de exemplo Destrói Queima Whatever Ok E vocês Juntam Foi uma canificina Eles mataram Acho que uns Oito Halflings Quatro Spires Três Arcon Com Round Quatro Arcon Lanterna A Jalila E mais Três Aquiles Arcons Delas Os Harbinger Quatro Quatro Harbinger Eram quatro Verdade E foi uma Verdade E uma Real 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 Beleza Bem Vocês tem a prisão De vocês Aí O Geryl Está aí De comando O resto De vocês Volta Para a cidade Hum Bom A gente volta Disfarçado É A ideia Ainda De noite Depende Vocês vão querer ficar Aí Esperar amanhecer Para ir embora Ou vamos No meio da noite Mesmo Com vocês Ah Voltar No final Da noite Mesmo Se for No final Da noite Eu volto Com o Peppa Mesmo Mas se for De manhã Eu volto Com o Bêbado Número 3 Beleza E vocês Voltam Para a Cantária Está tocando A música De Cantária Tá Tá Assim E estão Todos Aqui Menos O Guelhos Que ficou Lá Que está No Canadá Estão Todos Aqui Menos O Guelhos Reviveu Hein Caio Nossa Reviveu Total A gente Vai lá Para o Pequeno Astwood Beleza Então vocês Chegam Lá Na casa Da Da Taverna Da Loredana Menos o Dito Menos Menos o Dito Vocês Devem Talvez Estarem Mais Machucados Não tenho Certeza Como vocês Estão Aí Porque Afinal De Contas Foi Um Dia Complicado Eu Ainda Tinha Curo Para Caralho Então Pode Ter Se curado Galera Então Pela Primeira Vez Eu Voltei Inteiro Cara Não Loredana Chega Para Vocês Olá Meus Amigos Como Foi Essa Noite Se Divertiram Muito Está Com Problema De Pulmão Agora Ah Eu Sempre Tenho A Voz Meio Rouca Mas Exagerei Um Poco Dessa Vez Tenho Uma Mensagem Para Vocês Apareceu Uma Certa Anã Aqui Uma Tal De Calcira Conhecem Ela Sim Ela Diz Que Gostaria De Conversar Com O Paladinho De Torag Na Cidade E Convidou Para Você Ir Até O Templo Dela Amanhã Estou Lendo Para O Pera Descreditor Da Eu Acho Que Isso Vai Dar Ruim Eu Olho Para O Meu Colega Clérigo Que Que Ele Acha Diz Se Fosse Outro Lugar Que Não Fosse O Tempo A Gente Até Podia Fazer Uma Armadilha Para Ela Seria Legal Se Não Acho Sim Tempo Ela Encontraria Motivos Porque O Paladino De Torag Não Iria Querer Encontrar Com Ela No Templo De Torag Bota Numa Carta Só A Tecnicamente Pode Fazer Uma Armadilha Vocês Podem Invadir O Templo De Torag É O Mesmo Templo Lá Do Carinha Lá Ou É Outro Não O Templo De Torag Vou Colocar Aqui No mapa Da Cidade Para Vocês É Esse Local Aqui De Cima É O Santuário Do Martelo Era O Antigo Templo De Asmodeus Da Cidade Que Foi Convertido No Tempo De Torag Depois Que A Cidade Chegou O Que Informações Tem Sobre Esse Tempo Olha É Um Lugar Pequeno Muito Grande Não Perto Dos Outros Tempo Da Cidade É Pequeno Isso Foi Uma Piada Por Causa Dos Anões Não Não Foi Mas Ele É Pequeno Perto Do Outro Tempo Bem Pequeno Menor Que A Salagem Da Loredana Mas Não Quer Entrar Lá Dentro Eu Acho Pra Saber Como Ele É Ele É Cantado Por Anões Ah Eu Acho Que Acho Que Sim Acho Que Você Deveria Visitar O Local Também Acho E Eu Acho Que Você Pode Levar Uma Certa Garrafa De Presente Pra Lá É Pra Lá Mas Se Ela Realmente Uma Inquisitor Ela Já Pode Estar Esperando Alguma Coisa E Se Ela Descobrir A Verdade Sobre Teras Talvez Ele Não Consiga Sair De Lá Ah Eu Vou Sair De Lá Eu Dou Uns Tapinha No Martelo Então Ok É Por Isso Que Eu Não Sei Essa Garrafa Não Seria Melhor Em Algum Outro Lugar Ah Cara Seria Divertido Ver Todos Eles Loucos No Templo De Torag Não Seria Não Que Existam Muitos Anões Na Cidade Também Gente Se o objetivo É eliminar Ela Uma hora Ela vai precisar Dormir Se você Sabe Onde Ela Dorme Imagino Que Não Tem Talvez Ela Esteja Dormindo Agora Mesmo Pam 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 A A Deve ser São Umas Cinco Da Madrugada Deve Descansar Sim Sim Eu Não tenho Magia Eu Só Tenho Cantrip Anyway Beleza O negócio É o seguinte Vamos descansar Enquanto isso Eu vou pensar No que fazer Com relação Ao santuário Mas a minha Ideia É usar A Bottle Of Discord Pra causar Uma comoção Ainda Amanhã Posso sugerir No local Fox Eu ia usar Na gota Mais doce Por que? Não pode ser No bom lugar Mas Por que Não usaram Ele na praça No dia Que eles festejam Estão Todos Na cidade Lá Eu Não sei Quando vai Ter Essa festa De novo Toda Quarta Feira Toda Quarta Feira Eu acho Que é Terça Não sei Eu tinha Impressão De que Era Um Nada Específico Não É Toda Quarta Feira Não É Quinta Não É Out Feira É É Segunda Feira Hoje Terminando Na segunda Isso Começou a segunda Hoje Eles mataram Ela no domingo Quase Quase Beleza Então A gente usa Na praça Enquanto isso A gente para Descansar Tentar Armar Aquele Bando De fudido Beleza Então Vocês Dormem Aí Recuperam Todas As magias De vocês Sem muitos Problemas E Pessoal Acordam Sei lá Meio dia Porque Vocês estão Bem tarde E Pessoal Acordam As magias Do pé Para ser Recuperada E Todo mundo Aí Menos O Galeos Menos O Galeos Galeos Está lá Na prisão Galeos Você quer fazer Alguma coisa Específica Na prisão Ou Só Sentar Na cadeira E fingir Sentir O dono Do mundo Segunda opção Os soldados Provavelmente Tentando Tornar O local Mais defensável E tal Qualquer coisa Assim Sabe Está lá Sentado Na cadeira E vendo Isso Então Fox Já descobriu O que a gente Vai fazer Você está Ficando rouco Que nem a Loredana Eu estou Perdendo O esquema Mas é que Sei lá O que está Acontecendo Deve ser O chá Da Tia Não Beleza Eu E o Tordek Teras A gente Vai levar Algumas Coisas Lá Pra prisão Eu Queria Que você E o Vepa Fossem Até o Templo De Fazer 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 Um Scout No lugar Pra ver Como é Que é E se a mulher Realmente Frequenta O lugar Pode Deixar Eu já Até tenho Uma Ideia Sobre o Locor Deixar Peppa Oi Quantas magias De invisibilidade Você tem Invisibilidade Zero Vanish Oito Caralho É Bom Quando a gente Chegar perto Do local Desaparece E venha Comigo Eu tentarei Não chamar Tanta atenção Também Procure Por Qualquer Coisa Mágica Que Atrapalhe Qualquer Qualquer Tentativa De eu Passar Em stealth Lá dentro Tudo bem Alarmes Armadilhas Qualquer Coisas Assim Beleza Então Vocês vão Até lá Vocês dois É isso Né Aham Então Vocês vão Dois Dois De vocês Aqui Vocês vão Até O santuário Do martelo Que é o Tempo de Torag Da cidade Tipo Quando a gente Tá pra Virar A esquina Aqui Não sei o que Lá Tipo A gente Entra em stealth E se camufla E Entra lá Dentro É isso Primeiro Pelo lado De fora Quero ver Se o Peppa Consegue Detectar Magia Nas Entradas Janelas Portas Etc Olha Tem uma Entrada Só Que é Lá Pela Porta Debaixo Sabe Tipo Uma Tempo Esse local Ele é Tentando Simular Um Martelo Por ser Originalmente Um Tempo De As Modeus Ele não Tá Nesse Formato Ainda Ele vai Ficar Assim Eventualmente Mas Eu sempre Ditoral Tentar Um Martelo Ele Tá Ele Tá Sendo Em Construção Alguma coisa Assim Ele Tá Sendo Aos Poucos Moldado Por Magias Basicamente Magias De Molda Pedra E Tal Então Ele Não Tá 100% Na Aparentemente Deve ser Tipo Eles Não Tão Se Preocupando Muito Com Isso No Momento Também Tem Coisas Mais Importantes Mas A Unique Entrada Dele Atualmente É A Porta Principal Né Uma Porta Dupla Na Frente Que É Basicamente O Cabo Do Martelo Isso É Entrada Normal Mas Existe Janelas Ou Algo Assim Não Não Tem Janela É Entrada Entrada Mesmo É Tá Cara Consegue ver Se tem Algo Que Detecte Sei Lá Que Nos Detecte Lá Dentro Nessa Entrada Ou Na Porta Ou Qualquer Coisa Do Tiro Eu Consigo Tentar Mas Não Sei Se É Minha Especialidade É O Que Spellcraft Isso Pode Fazer Um Detect Magic Vai Ser Uma Hora Mágica Mas Isso É Uma Magia Você Tem Que Fazer Realmente Escondido Você Vai Dar Só Manter A Parte Vocal Longe Não Você Faz A Magia Uma Vez E Acabou Mas Se Tivesse Tipo Se Você Não Tiver Visível Qualquer Um Percebe Que Você Tá Fazendo Magia Porque Você Fica Tendo Ondas E Auras E Por aí Vai Beleza Então Vocês Vão Se Escondem Atrás Uma Casa E Usa Vanish Invisível Conjura Detect Magic E Vai Andando Até Lá Você Não Sente Nenhuma Aura Mágica Na Construção Em si Sabe Lá Dentro Talvez Alguma Coisa Mas Nada Que Detect Entrar Eu Abro A Porta Tipo Devagar Zinho Só Pra Ter Uma Freça Pra Ver Se Consegue Detectar Alguma Coisa Dentro Dá Quando Não Tiver Ninguém Na Rua Mostra Eu Vou Ficar Aguardando Em Stealth Aqui Pra Eu Peço Pro Peppa Tipo Esconder Se Disfarçar Alguma Coisa Mas Ficar Um Pouco Mais Afastado Eu Vou Ficar Aqui Na Frente Da Entrada Escondida Em Algum Canto Eu Quero Ver Se Essa Porta Vai Abrir Em Algum Momento Se Ela Abrir Eu Quero Ver Se Consigo Quais São As Construções Da A Prend Do Prédio São Casas Casas Normais De Pessoas Nada Demais Bêva Número 3 Sentado Na Sargento Beleza Eu Não Quero Te Mandar Em Stealth Lá Dentro Porque Se Tiver Um Inquisitor Ou Alguma Coisa Do Tipo Lá E Sei Lá Se Buscar Verdade Ou Algo Assim Talvez Ela Tenha Maneiras De Detectar Esse Tipo De Magia Não Com Certeza Eu Entendo Quero Mutar Um Pouco De Distância Por Enquanto Beleza Então Olha Rafael A porta Abre Rapidinho Quando Um Anão Entra Para Rezar Então Entra Anão Ele Abre A porta Você Vai Tentar Dar Uma Olhada Por Ela Sim Primeira Coisa Eu Tentar Dar Uma Olhada Por Ela Tipo E Eu Quero Ver Mais Menos Como Que A Movimentação Do Local E Se Existir Alguma Possibilidade De Tentar Me Esgueirar Lá Dentro Em Algum Momento Olha Mas Primeiro Eu Um Um De Um De De Um 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 De Dentro Porra Acabei De Entrar No Tempo De Skyrim Então Eu Quero Saber Se No Formato De Ele Tem Alguma Espécie De Trono Alguma Coisa Assim Que Dá De Cara Para Porta Que Tipo A Alguém Poderia Estar Lá Tendo Uma Visão Geral De Quem Está Entrando Ou Saindo Se Eles Têm Esse Tipo De Controle Cara Esse Formato Dele A Entrada É Aqui Que Que Esse Martelo É O Martelo Mesmo Esse Formato Dele Esse É O Templo Basicamente Caramba É Pequeno Mesmo É Uma Capela É Um Santuário Basicamente Entendeu É Uma Gruta Se for Se for Nesse lugar Mais selvagem Eu Estou Impressionado Que não Se for Uma Taverna Mas Tudo Bem Tá O Deus A Bebida É Outro Na Torag Ah Nois Tipo Eu vou Esperar Algum Anão Sair E Tipo Antes dele Sair Eu só Seguro A porta Em Strath Dá Pra Fazer Isso Pra Não Bater Dá Eu faço Isso E Tento Entrar Eu quero Ver se Sinto Alguma Coisa Estranha Se Eu me sinto Mais Fraco Se Eu me Sinto Observado Não sei Não sei Se Então 42 Beleza Ninguém Te percebeu Né Por conta De Você Roda Muito Bem Mas Aqui No Templo Olhando Fixamente Pra Porta Era Isso Que Eu Tava Perguntando No Começo Quando As Portas Abriam Eu Não Conseguia Ver Pelo Angulo Agora Se Se Ver Existe A Cacilha A Calcira Ela Tá Lá Sentada Ela Tá Ela Tá Meio Que sentada No Frente Ao Altar Sabe Lendo Algum Livro Sagrado Escrito Em pedra Assim De Torag E Existem Ao Lado Dela Que diabos Essas Coisas Como Que Nesse Parecem Criaturas Olha Parece Ser Algum Cachorro Algum Animal Assim Mas O Rosto Dele É Meio Humanoide Sabe Não Parece Rosto Animal Tá Ninguém me jogue Ninguém percebeu ainda Você tem stealth Caramba Eu só entrei Vi isso Tipo Meio que voltei Continuando o movimento Da porta do cara saindo Sabe Beleza Fechando E Eu vou falar pro Pepe Porque não vai dar pra entrar lá Não Not now Not ever Ah William Oi Você não vai querer entrar lá Ah A Inquisito Tá bem guardada Compreendo E Seria bom que o Teras Não fosse lá sozinho Ela tem companhia Pelo menos Tipo No momento Eu não acho que seria bom A gente Mandar ele sozinho Eu posso Volte e Informe Essas coisas ao Fox Diga a ele que Ela está cercada por Cachorros com faces estranhas Meio que humanoides Eu vou ficar aqui Eu quero saber mais informações Sobre a rotina da Da Inquisitor Quero saber se ela sai daqui E vai pra algum lugar depois Bom Eles estavam na prisão Então eu vou até lá Falar com eles Não Eles estão na coberna Não estão na prisão Ah eles estão na coberna ainda? A gente foi pra prisão Ah Mandimentos Pra aquele povo Uhum Comidas Tá dizendo Basicamente É isso É Beleza Então Subtraia uns 10 PO Do dinheiro de vocês Vocês levam bastante coisa pra lá E vocês compram na cidade No mercado da cidade comida e tal As pessoas Ninguém acha estranho Por enquanto pelo menos E vocês chegam até A prisão E vocês veem lá Uma grande fogueira Com os corpos Que o pessoal acendeu Já meio apagada Já E o pessoal Parece Tá trabalhando No local Tipo Tentando melhorar A proteção do local E coisas assim Tá meio Tornando o local Mais defensável E forçando a parede Coisas assim Tentando Trabalhando nada A gente tá fazendo churrasco agora E aquela galera Em cima da lade Lá em cima Nas torres Fazendo churrasco Coisas assim E aí por aí Tocando Tocando um pagode É Tocando um pagodinho Só pra contrariar Assando uma carne Usando os corpos de carvão Então Deve ficar um gosto bom Tipo A carne Com fumaça Vinda de carne Deve ficar Tipo caldo de carne Quando você coloca na carne Tipo isso E vocês chegam aí Estão todos aí Vocês vão fazer alguma coisa específica Ou esperar o Galil chegar O Galil chegar O Galilão E o Galilão chegar Acho que eles não sabem Que o Galilão tá indo Não E o Galilão vai ir Vocês vão fazer alguma coisa Solta você vir com comida pra galera É isso É servir com comida pra galera E Pensar junto com o povo No que que a gente pode O que que a gente pode fazer Pra esse pessoal aqui Sabe Olha Eu acho que talvez A pessoa que mais Tenha conhecimento sobre isso Deve ser o Galilão De vocês Que tem Profession Soldier Não é Galilão É um problema Muito sério Mas sim Pode rolar se tiver já Inclusive Tô procurando Se for um pouquinho Profession not found Não Não tem não Não tem Profession Soldier Tem sim Tem sim Assustei agora Eu tenho Pode rolar também Saber que o Galilão falou bem Ah não Você que rolau Eu tenho Profession Soldier E Profession Lawyer É Você rolou bem mais Descente pra essa galera Eles conseguem Provavelmente Impedir que o pessoal Entra pelo portão principal Fácil Com as duas torres aí Você acha Aquela casinha ali fora É tipo Completamente inútil Completamente desprotegida E tal Sabe Aquela parte De fora Onde ficava Onde ficava A Clériga É completamente inútil Aquela parte Isso é pra nada Sabe Tipo No invasão E tal Então seria Talvez Esses patólogos noveis De lá pra cá As partes de dentro Reconstruir A parte destruída Transformar esses Essas prisões mesmo Nessas coisas Em quartéis Em barras Aquiles e tal E aí você acha Que esse lugar Tem uma boa chance De ser defendido sim A menos que vem Um exército muito grande Aí não tem que fazer Mas se você acha Que a cidade não tem Essa capacidade Ou quer gastar Esse recurso Pra retomar essa prisão Sabe No momento Ah beleza Então Mas é mais Suprimentos de guerra Arcos Talvez cura E coisas assim Eles estariam bem supridos Beleza Então Depois de alimentar a galera Eu acho que Essas são as ordens Os soldados Eles parecem Bem mais saudáveis Já Já estão bem Mas eles não estão Mais pela metade Como não está aí Sabe Eles parecem ser Não são exatamente Bons Mas não são ruins São soldados De como posso dizer Normais Eles têm capacidade De se organizar Na hierarquia Que já existia antes Sim Sim Eles têm Então eu quero que eles Se organizem Dessa maneira E a gente vai Sofrer eles Da melhor maneira possível E eu quero que eles Defendam o local Como se eles Tivessem tirado Eu quero que eles Tirem tudo que tem Na casa Do lado de fora Tá aqui em fogo nela Se precisar Tipo De pé na casa E eu quero que eles Defendam esse local O O máximo que eles puderem A gente vai tentar trazer Estocar eles com comida Então E E Acho que Eu E acho que Pelo enquanto é isso Beleza O que eles precisam mesmo É armas Basicamente Comida Eles conseguem comprar fácil Agora armas Um pouco mais difícil Eles precisam de um De boa de armas O problema é se o lugar Estou eventualmente Sitiado Por meio a dúzia de coisa Sim, sim Eu não sei se Tipo Só tem uma entrada Essa meta Sim, sim Ah Bem Pouco tempo depois Estão aí organizando as coisas Chega O Elyon Olá Falcos Yo O O Dalek me mandou aqui Disse que as coisas Lá no No tempo Não são nada fáceis E que não é uma boa ideia Mandar o Terra sozinho De forma alguma A Calcira Tá muito bem protegida E muito bem acompanhada Pelo jeito Gente, o que vocês acham A gente fazer uma visita Conjunta A Calcira Acho que pode ser uma boa Então Terra Você quer encontrar com algo? Eu sempre quero Usar o meu martelo A questão é Isso não vai ficar Isso não vai Acabar com todo o nosso plano Sutil Então Eu tô ficando meio de saco cheio Com a sutileza Pra falar a verdade E agora nós temos Um pseudo forte Com pseudo soldados Então Que é o nosso local Caso A gente Na hora de eliminar A Calcira De algum problema O que você acha? Eu acho que é o jeito Eu acho que é o jeito Mas agora Você se livrou De um tela mais rápido Sim Eles tem profissões variadas Eles sabem costurar Sabem muita coisa Beleza Eu quero Outra coisa que eu ia trazer Panos Eu quero que alguém Faça um estandarte De Kelyax Pra colocar aqui do lado Beleza Eles ficam empolgados Com a ideia De fazer um estandarte De Kelyax E eles começam Tem um que tem profession Mas a galera não tem Mas eles podem enrolar Ainda sem ter Sabe Vai fazer uns bordados Meio mal feito Mas o que tem Vale com certo Beleza A gente vai voltar pra cidade Visitar a Inquisitor Aí o seu martelo Vai conhecer ela melhor E Depois disso A ideia é trazer arcos Pra cá Beleza E vocês todos Voltam até Cantaria E Você vê a galera Voltando pra Cantaria Da Dalek Pela Estrada principal Digamos assim E vocês Encontro eles um pouco Antes disso Teve alguma mudança Na rotina dela? Ela saiu a sair Ou ficou lá sempre Que horas são Mesma coisa Mesma coisa Parece que ela tá Aguardando uma visita Importante Às vezes entra um anão Sai um anão Mas nada muito importante Sabe É Eu só Encontro com eles No caminho do templo E falo Quando Tem Em perto De uma pessoa Passando Parece que ela está Realmente esperando Teras lá Mas ela não está Sozinha Quais os planos? Alguém conhece Essa criatura Que o Dalek descreveu? Ah Grupo Seru grupo Errado Nonge Plames Quem sabe Perguntei pro grupo Errado Talvez o Max ou Teras Não sei Defez Não É Não É Não Então 14 Só Deixa eu ver Olha Você sabe Que é um extra planar Bom Deixa eu ver Oh Você rolou bem O Guelio sabe Caralho Guelio O Guelio sabe O Guelio sabe até o nome Dela Aquele momento Tipo Eu tô lá Eu sei que ela Catura se esplanar Aí de repente Vem o Falco Começa É De repente Chega o Guelio Na verdade É uma criatura Assim Que não sei Que é Sabe Que vem daquele plano Tal Que faz não sei Que Tipo A gente Olhando pra ele Assim Quem é você Que você fez Com o Guelio Bem Essa criatura Ela é conhecida Como Full Dog É uma É uma espécie De que Tem vários tipos De criatura Pode ser cachorro Pode ser leão Pode ser Qualquer Qualquer animal Mas o mais comum Costuma ser o cachorro mesmo É basicamente Uma criatura Esplanar Enviada Pelos deuses Pra guardar um tempo Então eles Basicamente São Cães de guarda Divinos Bons Guardam o tempo Então tipo Eles São bastante Fortes juntos De maneira geral Quanto mais Eles tiver próximos Mais fortes eles são Eles são Também Bem Em grupo Sabe São imunos Um monte de coisa Tem DR Contra Contra Só tomou dano de contusão Basicamente Só tomou dano de martelo Basicamente Isso Que você sabe sobre eles Eles não precisam ter nada Mágico Especial Não Só contusão Não Só Contusão Alguma coisa Elemental Não Você não sabe Isso Provavelmente não Tem várias coisas Mas não Nada de elemento Nada de dano Sabe Paralisia Sono Coisas assim Sabe Alguns efeitos E eles são bons Eles são bons Eles são os planarys goods Ok E eles são inteligentes Também Em início de passagem Não são mais os cães Eu volto pra perguntar Qual o plano? A gente entra A diferença? Ah tá Esse plano Qual o plano? Não Ah não Tá Esse plano A gente entra Fecha a porta E finge que em 5 rounds Depois nada aconteceu Beleza? Ah Tem como a gente se preparar Antes? Tipo Magias? Antes de abrir a porta? Com certeza Apertar isso Mais pro Caio mesmo? O pessoal vai ver Provavelmente Então No meio do dia De jeito nenhum No meio do dia O pessoal percebe Com certeza A noite A chance de vocês conseguirem Congelar magia Sem ninguém te perceber É bastante grande Até A noite então? A noite então É Uma dúvida Vai ser bastante óbvio Se o que aconteceu Aqui depois que A gente cuidar dela Mas Seria bom a gente aproveitar E eliminar alguns Outros inimigos Que a gente tem aqui Na cidade Nesse meio tempo Problema se a gente Tentar eliminar Alguns inimigos Nesse meio tempo E a gente não ter Forças pra enfrentar A gente tem que esperar Mais um dia Depois que a gente Frutava A gente pensa isso Eu vou aproveitar E Eu vou procurar Arcos Pra comprar? É Mas você vai chegar No meio do lado Me vê aí 40 arcos 20 arcos Uma coisa assim Não é muito Não Eu quero ver Quem tem O armário de cidade Deve ter um Tem o armário de cidade Olha As lojas Elas tem Tipo Um ou outro arco Aí Uma coisa mais de caça E tal Mas não tem exatamente Muitas quantidades A gente não consegue Adquirir isso Ou com a O meio da taverna Que eu esqueci o nome Ou o alquimista Que eu também esqueci o nome Tipo O povo dele Que ele compre? Não, não sei Às vezes Às vezes eles tem Sei lá Guardados Pra tipo Ah No momento que a gente for Sabe Nos rebelar contra Sebelar contra os rebeldes Você pode tentar Ver se ele tem alguma coisa Mas Talvez ele não tenha Compostas Sobrando Pros dele E pros de vocês Sabe Mas ele não tenha tanto Assim Mas pode ser que ele tem Assim E se a gente fornecer Dinheiro pra ele Tipo Ele pode mandar Todos os dele Comprar Em Porque são várias Pessoas diferentes Comprando nesse caso Sim Já é uma Outra maneira de fazer Pode ser que funcione Então Eu vou lá conversar com ele Avisar que A rima tá solta Beleza Vocês vão até O Gota Mais Doce E ele tá lá Meio que pronto Pra fechar a loja A gente Uma 6 da tarde Agora Ele tá lá Tipo Pendindo E ele Fica no coração Saudável Não é? Isso Eu mandei pro lugar certo Só falei errado Ah Beleza Como que é o nome dele mesmo? É Linton Isso E ele tava se despedindo Dos clientes Voltem sempre Voltem sempre E tá saindo uma velhinha Com uma Com uma Com uma poção na mão E o braço dela Meio de fachado Aparentemente E ele vem Ah Eu ia fechar a loja Mas vocês são meus meus clientes Fique à vontade Depois que vocês comprarem Eu fecho Vocês entram na loja Ele encosta a porta Assim Coloca Closed Assim Na entrada E diga Bem Então meus amigos Como está A nossa Contra-revolução Ah Nós tomamos a prisão E agora eu tenho 20 soldados Hum Isso é muito bom Isso é muito bom Exatamente dá pra fazer alguma coisa com isso É A questão é que pra eles segurarem o local Eu vou precisar de 20 arcos Eu tenho dinheiro pra esses arcos Mas eu preciso que eles sejam comprados discretamente Eu não sei se vamos conseguir comprar essa quantidade de arcos na cidade Podemos tentar Mas por conta de Como eu posso dizer Digamos que as estradas estão fechadas Pois o último carregamento que viria até a Glorious Reclamation Desapareceu Então não temos muitos suprimentos na cidade no momento E a Glorious Reclamation está tentando Manter todos os equipamentos sobre a tutela deles Nosso ferreiro morreu O nosso ferreiro substituto Ele olha pro anão Ainda não está Completamente apto pra fazer coisas Porque a ferreira não está pronta Então estamos limitados em equipamentos na cidade Mas eu sei É que ele teve nossa frase Mas eu sei de um lugar onde vocês podem encontrar isso e muito mais Facilmente Negando Ele Pega um mapa de Cantaria Sério Ele não pega uma porra nenhuma Ele olha pra uma janela assim E fala pra vocês Vocês conhecem as torres da espada? Por nome eu não lembro Ele coloca assim Ele aponta pela janela né Ah tá tá São umas grandes torres de vigia que tem pontos da cidade E no topo delas tem uma espada gigantesca sabe Tipo brilhando assim com a luz Agora é pra da noite né Então dá pra ver que elas brilham São espadas iluminadas mesmo Elas brilham à noite São basicamente os pontos avançados da Glorious Reclamation na cidade Aquela ali Ele aponta pra essa aqui ao norte É basicamente o local onde eles escondem Onde eles guardam todos os sentimentos da cidade que não estão no templo Tem poções, tem armas, tem dinheiro, tem tudo que você pode imaginar lá Ok E elas não são exatamente bem diadas Deve ter algum outro clérigo de Omeday Algum outro devoto da Glorious Reclamation Alguns Halflings Nada que guime Pra quem toma prisão seja realmente um desafio É claro, você tem que tomar cuidado e fazer isso com descrição Pois se vocês chegarem lá No meio do dia Ou digamos assim No meio do dia da praça Pode ser complicado Pessoas podem ver Ou não É muita side quest, Caio Para com isso É que o jogo é Aquele momento assim Tipo, eu quero completar a quest De repente surge uma nova quest E você fala Não, eu preciso terminar essa quest Sim, fazer a principal Agora eu não sei se eu quero matar a mulher primeiro Ou tomar as armas primeiro Caio, peraí Acho que caiu no Twitch Caiu no Twitch? Não sei Caiu no YouTube também Acho que caiu no YouTube também Falta que morreu Iiii Perdemos o Sting? Tem que iniciar o OBS aí Acho que sim Nooo Aqui já voltou No Twitch Já voltou? Então não Eu acho que foi a internet de vocês Que devem ter tentado um soluço É possível Que bem que vocês não notaram aqui, né Se bem que também é bem diferente A banda que vai pra um e a banda que vai pra outro Voltou? O meu tá não carregando eterno aqui Eu acho que não voltou No meu YouTube tá voltou No YouTube voltou Aqui no Twitch parece que voltou O YouTube voltou Acho Ok, ok Acho que a gente tava de volta Tweet também Beleza O Twitch voltou Só tá numa velocidade de caga Não, e tá falando que tem 24 pessoas vendo no Twitch Não deve dar certo Olha, tipo O OBS tá falando que tá transmitido a 1300 Kbps Então não deve tá ruim Pode ser Bem, a gente usa o Restrain I.O Pode ser que o Restrain I.O. esteja com problema Afinal de contas Tem esse nó intermediário Entre a nossa internet e lá Ou pode ser realmente Todo mundo deles lá Eu não acho que seja nosso O YouTube tá normal? Normal ou é só no Twitch que tá mais dentro? Pra mim parece normal Eu gostaria de dizer que eu acho que a gente precisa de um tempo Pra decidir quais quests a gente vai fazer, tá? Eu realmente não tenho condições de tomar essa decisão agora, Caio Então eu vou passar mais umas 4 quests pra vocês, peraí Não, não, não Porque, tipo, tem que usar a garrafa Tem que arrebentar o bagulho da toda a espada Matar a Calcira Na verdade a gente não tem A gente pode Claro que a gente tem É side quest A gente tem que completar tudo Mata todo mundo A gente completa seus depósitos Tipo, a Calcira Ela chamou o Paladino pra ir lá Se vocês não aparecerem lá Pode ser que fique suspeita E pode ser que ela tome alguma Se a gente não aparecer lá Provavelmente ela vai aparecer na gente É o que eu ia dizer Que eu acho melhor Matar a Calcira o quanto antes Beleza, vamos lá então A quest da dor da espada Já ficou de noite Minha preocupação maior depois da Calcira é o mago Eu acho que a gente deveria dar conta dele depois também Porque uma vez que vai ficar lá A verdade, cara, eu acho que o mago tá ficando louco Eu também acho que ele tá se matando sozinho Uma coisa que vocês não ouviram Vocês ouviram e vocês não lembraram Na verdade, provavelmente É que existem vários artefatos A família que tomou contra a cidade Antes, que era Nandricopoulos Era uma família maligna Normal de Keliaks É justamente disso que eu tô falando Tipo, o cara tá estudando essas coisas lá E ele parece que tá dobrando o cabo da boa esperança E todos os equipamentos da Hell Knight estão lá Inclusive Tudo que era dela tá lá Momento Nossa, preocupação mais Mais 6 quests Êêêêê Você não tava brincando quando você falou que ia passar umas 4 ou 5 Bom, eu acabei de passar outras Vocês não perceberam no meio das minhas conversas aí Lembra que eu falei que as estradas estão fechadas E a única maneira de chegar na cidade é o porto? Sim Ah, tá Se eu nem o porto, a cidade é completamente desolada Mas a gente não quer desolar a cidade exatamente Eu não sei Eu não sei Eu não sei Queremos Vocês querem deixar a cidade desesperada Na verdade É o vídeo principal de vocês no momento, sabe Então, certamente Isso seria um belo boom Um belo desespero pra cidade Tá Alguém tem avalanche pra jogar no porto? Ah, mas Fireball já resolve Bem que a gente não tem essas coisas É... Tá, cara A partir do momento que a gente der cabo da calceira Vai ficar óbvio, né Tipo, a gente não vai conseguir esconder o corpo Tipo... Ah, talvez até consigo Vai estar de noite Mas, tipo... Eu não sei Ela vai desaparecer E eu... Eu não sei As únicas pessoas que conseguiriam Depois disso saber da gente Olha, como eu acho que ela talvez seja a maior investigadora deles Eu acho que talvez eles comecem a ficar perdidos Eu acho que eles talvez já estejam desconfiando da gente Pra ser sincero Paciência Tipo, o Draven Header vocês não sabem A calceira, vocês tem certeza Que ela desconfia de alguma coisa A calceira, a calceira, certeza Ainda mais pela forma como ela tá esperando Vamos lá, dá cabo da mulher Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Então, anoitece Mais ou menos umas 8 da noite A cidade começa a esvaziar As ruas estão vazias Tem uma outra pessoa passando só Vocês vão até algum local aí Próximo do templo de... De... Do... Próximo do... Como fala? Do santuário do martelo Que é esse pequeno templo aí De... Torag E podem conjurar magias preparatórias De vocês Magias que durem minutos à vontade Podem conjurar Magias que durem... Turnos A gente tem contada aí A gente vai fazer Eu acho que todas as minhas magias É on the fly, cara Tem nada aqui que dura, não Então... Magias que durem minutos eu tenho pra caralho Magias que durem minutos eu tenho pra caralho Magias que durem minutos Bull strength, iron skin, shield, shield of faith Então conjure aí Ative as magias Shield of faith é minuto? Shield of faith é até onde você é minuto Beleza Eu tenho uma varinha de shield of faith Vocês querem? É que ele ia durar um minuto só Pra você varinha, né? Sim, vai durar um minuto só Então eu quero saber os outros que não tem shield of faith por conta própria Uai... A gente consegue usar? Eu acho que não Vocês conseguem usar na gente? Não, sim, claro Ajuda! 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 É que eu não sei como vocês estão de item mágico Porque é bônus de deflection Acho que eu não tenho nada de deflection Deixa eu confirmar Eu tenho certeza que eu não tenho nada de deflection Demorou até um pouquinho pra contabilizar todos os buffs É, zerado de deflection É lindo jogar de Warpriest, cara Ah, beleza então, shield of faith em vocês, em mim Ok Vai durar um minuto Ah... Ilyon, se você conseguir deixar eles cegos, você me ajuda pra caramba Ah... Consigo, ué Eu não sei se eles ficam, mas consigo, ué Ah, a gente testa O... O Gales, eles conseguem, né? Quando você arranca a cabeça deles, sim Perfeito Ok Não sei se você conseguiu lá Você é o nosso escolar É Mas eu acho que a resposta do Caio é que ele procura mesmo Não, tipo, ele vai ter... ele vai ter... provavelmente deve ter sente essas coisas Por mais que eles consigam determinar a minha localização, tipo... eles ainda vão estar cegos Isso não dá direito a sneak attack? É a minha dúvida Sim Dá sim Beleza Beleza Então, vocês estão aí buffados com suas magias E vão até o santuário do martelo Eu... se der eu entro em stealth, tá? Se posicione aí Cê falou que tá escuro aqui? Não tá escuro, mas não tá... vamos assim, tá... de light no máximo, sabe? Mas tem uma tocha ali na frente, nada aqui Que prejudique muito Isso é parede, certo? Isso é parede Eu entro em stealth e fico aqui atrás da parede É, escolha conforme você está na forma bonzinho, formalzinho a hora de entrar A gente entrou bonzinho Beleza Então usem... O rosto bonzinho de vocês Eu não tô aí ainda Ou é pra gente se puxar? Só puxar Puxar E assim que vocês abrem a porta e entram aí... A calcira Você vai... que chama a mulher Não tem a versão boazinha do imprestável Não tem O imprestável tá invisível, simplesmente E a calcira Pra comprar eu sou um anão random, tá? Beleza E a calcira olha pra vocês Veja que vieram em peso ao meu chamado Melhor assim, mais rápido É, viemos mais rápido que pudemos Eu andei conversando com aquele amigo seus Aquele homem que tava comigo Lembra-se dele? Que veio de Quintago assim como você? Mas... mas é claro E ele me contou algumas coisas sobre você Eu fiquei impressionado com sua habilidade Enquanto um paladinho de Toragi Ah, é mesmo? E o que que ele te contou? Me contou que você possui um certo companheiro Um certo... como posso dizer Criatura que mesmo que o próprio Toragi te enviou Onde está? Não anda com ela por aí? Eita Descansando Agora Tipo, não faço nem ideia do que ele tá falando Assiste o Heavis Você descobre Eu como player eu sei Qualquer coisa eu não sei Não, porque eu não sei nem como player, cara Nós deixamos ela em casa pra cuidar dela Caralho velho, eu gastei o meu bluff Esse foi o melhor bluff da minha vida Beleza, vamos ver se ela acreditou nisso Eu acredito que eu nunca mais vou tirar um bluff tão bom quanto esse Se ela acreditou nisso, cadê o sense motive dela? Se esse motive dela ela no mínimo tira 20, cara Olha, no dado eu tirei 19 É Desperdício de dado meu também Ela ia ver uma no queixo assim Hummm, estranho, não é? Eu não sabia que criaturas como aquelas descansavam Hummm Ué, não, mas ele escreveu como que era Ah, não, não O vendedor me escreveu como que ele era Mas Sabe como é? Eu não sou muito bom em Entender esse tipo de coisa O que é aquela criatura exatamente? Hummm Vocês perceberam que Ela tá enrolando pros buff acabarem, né? Se me perdoam, eu sei explicar tudo isso Vai pra frente Se me perdoam, eu sei explicar tudo isso Pra ela Tá aí embaixo da minha calça Pera aí Eu vou mostrar a criatura que For enviada pra mim E tipo, eu vou pegar o martelo e vou sair no charge, Caio Eu achei que você ia chamar o seu pseudo-imp bizarro Ela... Ela tá com a massa na mão Ela tá com a massa na mão Ela tá aí, sabe? Posição meio Defensiva As pessoas tão rrrrrrr Rosnando pra vocês E quando você toma a dianteira Saca o seu martelo Vocês rolam a iniciativa Olha só Ah, eu cansei de brincar, gente Vamo lá 20 questions Hora da calcira justa Mostrar que veio Calcinha justa Melhor nome do NPC cara Que inventaram É Certeza que foi um brasileiro que inventou Ele deve tá rindo até hoje Ela tava enrolando em vocês Porque ela tinha caçado a tag de Alignment Na verdade Cê sabe que na verdade isso não funciona, né gente? Não funciona Eu sei, ela não sabia que vocês tinham um negócio Mas ela tentou Toma aqui o seu Alignment Beleza, vocês rolaram Agora é a vez dela Carteiro, vai lá Entrega uma carta pra ela Eu vou entregar uma mensagem dos outros planos No meio do templo de Torag O deus dos anões O pai da criação Um inquisito de Torag Resolve interrogar Nossos vilões E percebe que eles estão mentindo Que eles não são quem os elementos parecem ser E um combate História O que será que acontecerá? Tan 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 Primeira G é você, Dalak Eu achei que você ia falar Descubra isso nos nossos próximos episódios Não, tem tempo ainda Eu acho que dá pra acabar a próxima De acabar o jogo Vai lá, Dalak Eu não vou entrar na frente pra tomar porrada Eu vou esperar o pessoal agir Eu vou depois do Gelius Caralho Caralho, a iniciativa desses cachorros Beleza Viz do cachorro Caralho, a iniciativa desse anão Eu acho que... Bem, o anão rolou bem O anão rolou bem Ela tinha um bônusinho razoável Mas o anão rolou O anão realmente tomou a dianteira O anão não queria saber de... É De coisa não Beleza O anão só preparação E vem pra cá O anão ou o cachorro? O cachorro Esse outro cachorro foi a preparação também E fica aqui Pera, sua vez Eles estão lá preparando Se alguém aparecer perto eles atacam basicamente Beleza, eu vou... Jogar um Fervor Pra congerar meu Divine Favor Marcar aqui pra eu lembrar que eu gastei E aí eu vou dar um Charge Pera, deixa eu ativar meu bônus também Olha só Bem no meio Deixa eu ver, peraí, onde é que tá o Guedes Tá até de mim Então eu vou dar um Charge aqui Nesse cachorro de... Baixo aqui Beleza Ah, esse cachorro aqui no meio vai te morder, viu? Então, peraí, nossa, se alguém chegar perto ele ia atacar Nossa, chegou perto ele atacou Basicamente Então ele te dá uma mordida Beleza, cara, eu te acertei e te causei 9 de dano Você tirou mais que 30? Não Tá com 30 de CA? Caralho Eu tô com 30 de CA Caralho, tô errei Você não viu os meus buffs? Shield of Faith, Shield e Iron Skin Ok, beleza Então eu errei Beleza, então ele te mordeu, cara Te acertou, mas pegou sua pele de... De aço, né E te errou E eu bato agora Pode bater Se bem que tecnicamente você pode ter acertado Eu tirei, na verdade, 28, né? Por causa do Charge Não, eu errei ainda Foi 26 Foi alto, mas não foi tanto Nossa, falei mal Mas deu do Charge, 18 Ahn... Aquele profeta de furto tinha ainda no magia, né? Então você acertou Uhum Então 22 de dano 4 ainda não tô contando Você... Dateou no cachorro com muita força Ahn... 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 Caiu Menos um de vida Caralho Uau Eu achei que eles vão durar mais que isso Também Também Sua vez Vou vir até aqui E exatamente nesse ponto aqui, ó Eu vou dar o Glitter Dust Pega todo mundo menos anão E a galera do nosso clube E a galera do nosso clube Você começa a conjurar palavras arcanas na sua mão assim E... Dispara Glitter Dust ali Cadê... Explosion Pega anão e dois cachorros, né? Não, pega todo mundo Como que é? Todo mundo Menos vão não Qual que é o DC? 19 O Gustavo perguntou se será que a gente vai ver a calcinha entrando no buraco A calcinha é justa entrando no buraco Beleza Um cachorro não passou Não Você percebe que eles estão Mufados também Protegidos contra o mal Basicamente Então eles estão com bônus contra Sabes assim E é calcinha E é calcinha, cara Tipo, Parece como ela tem aliados próximo dela Ela se sente mais Mais firme na hora de lutar Então os cachorros meio que Dão um burst na vontade dela Ela simplesmente AAAH Quem vocês pensam que são? Como que é real? Galios? Nós somos hell Eles só tomam dano de contusão, né? Eles tem RD Eles tomam dano normal, mas tipo Tem RD, basicamente Vai com vontade Tem um cachorro cego na sua frente Se for bater em alguém, ele e a pessoa É adequado Tá, eu vou... Mostra que se você Tiver força suficiente, conta como contusão Ô, Caio O cachorro que eu bati, ele Ele tá caído ou ele morreu? Ele tá com menos um Não morreu, eu vou investir contra esse aqui Então 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 você vai correndo Até ele, quando você faz isso Esse cachorro aqui do campo, ele te prepara ação, ele vai te morrer Eu vi muitos uns saindo aí Caraca Deixa eu te moedir primeiro e rola de novo aí Eu errei a moedida, pode atacar De novo, pra você confiar ou não, crítico Vai lá, cara Não, você só errou Você vai correndo e aí Você vai com muita força assim Você pode bater no lado de pedras Você acabou prendendo na parede e não conseguiu bater no cachorro cego na sua frente Cara, a gente tá vivendo tão perigosamente hoje Aham Dá Alex, sabe é isso Vamos lá, olha o que dá pra fazer Eu sei se a gente tá acumulando ou se realmente a gente tá evitando esse problema Eu vou ativar o Daredevil Boots Ainda stealth, vou dar um break no stealth e tentar pular pra cá Dá um da bom move pra cá Beleza Então rola Vamos ver quanto que é dificuldade Ou melhor não, porque eu vou tomar tanto ataque se eu fizer isso Eu vou ficar aqui atrás do Gelius Por enquanto Eu não gastei o coisa não Beleza, você tá atrás do Gelius Vez da Calcira Cara Ela enche o pulmão assim Seus hereges Malditos Como ousam atacar Torag em seu templo Como ousa se vestir de um paladino de Torag E atacar-me Dentro do templo do pai da criação Seus Ela falou uma palavrinha anão, cara Que é, sei lá Seria o maior palavrão existente na face da terra pra um anão Seus sem barba Vocês nem conhecem a palavra A menos que vocês falem anão Que eu não acho que ninguém aí fala Mas cara, ainda assim fere vocês E fere muito Ela tá usando uma magia de Inquisitor, basicamente Blistering Ah, Blistering Invective Blistering Invective, sei mesmo Essa é legal O que que ela fez? Não pra gente, mas é legal Ah, peraí Fechou o ouvinte Ah Beleza Caraca Fechou o ouvinte Já tô ouvindo de novo Eu Eu ia mandar o link da magia pra vocês verem Eu sei, eu conheço E ela faz um palavrão assim que, cara, dói em vocês O que ela fala dói Vocês nunca ouviram essa palavra em anão antes Tem alguns aí Ela tem que fazer o Intimidate contra a gente Tem que fazer o Intimidate Ah tá Eu preciso voltar pro ouvinte pra fazer o Intimidate Depois a gente tem que fazer reflexos, mas... Reflexos? É Uau As coisas pegam fogo É porque assim, primeiro ela intimida todo mundo em área Quem ficar intimidado, demoralizado com o teste dela Tem que fazer o teste reflexo e não pega fogo Hum Beleza Eu me senti tão triste quando ela percebeu que metade do grupo é quase imune a fogo Acho que é você, Falc, só Se é imune a fogo Talvez o Gellius, talvez o Enio, não sei Ah, não sei Eu não quase que o Gellius, mas não tem resistência Ah, eu pego fogo Beleza Qual que é o... Qual que é a sabedoria mais alta de vocês? Falcs, talvez Falcs, né Quanto que é a sabedoria, Falcs? Será que não é a minha? E dessa vez, não Dessa vez, não É, vinte? Você vai ficar com medo durante... E ele não pega É, tenta a ficha, se ele tá mais em distância dela? É Ah, beleza Beleza, tenta mais em distância dela Então o resto de vocês vai ficar pelo menos três turnos shaken Podem marcar na ficha de vocês Vocês estão shaken Quantos que ela tirou? Trinta e um Nossa, é Deixa eu ver Dez, mais cinco Quinte Mais sabedoria no máximo de vocês, vinte, né? Então Mais cinco pra cada nível Pelo menos três turnos Eu não acho que vai durar mais que os combates Se vai lá a gente calcula Se precisar mais alguém Ah, beleza Beleza Então vocês estão shaken Mike, eu acho que vocês shaken Lá na opção E Vocês tomam dez de dano de fogo Cara Foi tão violento a palavra que ela falou Que queima os ouvidos de vocês Só tô fudido porque não tem penalidade Vocês tomam dez de dano de fogo, todo mundo Onde que tá shaken, gente? Na parte de... Na parte de... De debuff tá escondida, sabe? Queima os ouvidos de vocês Eita! Mano, eu não achei essa condição Eu acho Tem que habilitar, eles são todos escondidos Tem que tipo, mandar habilitar e aparecer Shaken Talvez seja feared, não sei como que tá Ok, você não percebeu, né? Quanto que eu tirei na reflex Eu vi que você tirou um Nossa É, acho que o shaken é o cowering, não é? Seria fear Não, shaken é o fear É, tá Só marcar fear É o fear É o fear Shaken, Frightened, Panicked Então Podem marcar aí o fear E vocês tomaram dez de dano de fogo Quem tem resistência ativa Toma metade E rolam reflexos O Gellis está pegando fogo, bicho O Gellis não O... O... Teras Qual que é a doceira Quem tem resistência toma metade de jogo direto? Quem tem resistência toma... Toma... Ah! Você se matou, cara Cai É porque eu não tinha tomado o dano Eu tava tomado A gente falando O que foi? Oi Como que eu sei que eu tenho resistência a fogo? Você não tem, você é humano Você não tem Você não tem Você é humano É o Stifling que tem Eu tomo quanto? Dez Qual que é a doceira? É... Dezessete Não, não passei Eu não passei, mas eu tenho resistência Cinco Toma cinco Toma cinco Toma cinco, né? Tá O dano é dez pra todo mundo, né? Dez pra todo mundo Beleza E quem tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo O... Teras tá pegando fogo O... O Dalek tá pegando fogo Falta só o Gelius, só o reflexos Opa Gelius Rola reflexos Gelius Gelius Musgo Musgo Cê tá mutado Eu não sei Cê tá... Aí, errou Musgo passou Yeeey Gelius não está pegando fogo, cara Ele resiste Ah, é feito Mas eu tomo dez, né? Não Dez cê tomou Dez cê tomou Dez cê toma Cê toma e depois o reflexo não pega fogo É, cê toma o dano e o reflexo é pra pegar fogo ou não Entendi Beleza E... Vez do outro cachorro O outro cachorro vem aqui e... Se posiciona sobre o cachorro que tava caído aqui Basicamente E... Ele vem até aqui E... Te morde Teras E... Dessa vez Cê tá com trinta de CA Não passou nem perk Falx Sua vez Ok Tô vontade de dar fireball Vai dar um fireball? Vai dar um fireball? Vai pegar... Ah, não vai pegar a gente aqui Vai pegar todo mundo Não, o problema é pegar o Dalek Vai jogar fogo contra fogo, né? É isso Ela botou fogo nos amigos e você bota fogo nela também Beleza É... Eu tô de boa lá onde eu tô Então... Eu vou botar o... Eu vou mandar o imprestável voar invisível até lá Mas ele não vai fazer mais nada, tá? Beleza É só pra eu soltar um channel evil de onde ele tá Beleza Os cachorros sabem que ele tá aí, tá? Mas pode... Pode tacar Ah... Problema dele É... Nossa, que dano podre Então... O imprestável vem até aí E dele sai Uma onda de energia negativa Cês curam seis aí Volta da área, até 30 feets Acho que cês pegou... Peppa Pegou sim E eles rolam É só eu que tô falando da área E eles rolam um will pra ver se eles tocam metade ou não Descendo muito alto Descendo muito alto O cachorro tomou Tomou inteiro Qual que eu desci, Max? 14 14 E o cachorro tomou inteiro Ah... então aqui tomou 3 Esse aqui tomou... Esse aqui não tomou inteiro É, o que tá cego tomou inteiro Ele não viu Bem, tem o cachorro que tá caído Ele tomou também o dano Bem, tem o cachorro que tá caído Ele tomou também o dano Então ele tá... tá inteiro de novo Tipo... Não tá morrendo mais Tá só sangrando Bem, o cachorro cego Resolve Ele vai morder o Garius na frente dele Mesmo cego Quem sabe ele acerta Rapá... Beleza Esse foi o 20 ou esse foi o 1? Foi o 20 confirmado que é o 20 Alto abaixo Ai... Abaixo Boa Beleza Ele ia te acertar, cara Ia te causar 23 de dano Mas ele tá cego ainda E ele acabou não mordendo Não ligar direito Que sorte Beleza Esse cachorro aqui vai morder também o Garius Porque ele tá meio numa... Com cover mais ainda Vai tentar alguma coisa É, ele errou Tá, ele tá em posição ruim ali Não consegue morder direito Sua vez, Teras Eles não tinham nenhuma fraqueza Que não fosse... Não concursivo Uhum Rebenta a cara deles, velho Tá, eu vou... Ativar então a minha... Minha sacred weapon Gastando mais um round de fervor Pra aumentar o bônus de melhoria Eu vou colocar... Unholding na minha... Meu martelo Olha só Então seu martelo começa a emitir umas chamas roxas em volta dele Agora é o Unholding, não é o Blessing Ah... Vou só ativar aqui E rolar aqui Contra esses bicho Agora é só o D6 ou aumenta o... O bônus de melhoria também? Não, é só o D6 O que aumenta o bônus de melhoria é bem... É bem, bem, bem Agora eu tô com mais penalidade do caralho por causa do que o outro... Vou botando um que tá em cima, tá, Kai? O cego É isso, né? Tá botando o cego É, o que tá em... Ah, não, que tá aqui em cima No normal, da sua frente Ah, é, tem o cego aqui, então eu vou botando o cego Eu não lembrava Cara, por incrível que pareça, você não erra Aparentemente os cachorros começam a falar aqui pra ele Ele meio que olha pra... Consegue, tipo, não enxergar Não consegue ver onde veio o ataque E parece que surge uma aura em volta dele Benigna que protege ele do golpe É, pode ser E Leon Eu ia jogar a calceira num buraco Mas eu acho que isso pode ser mais problemático pra gente Do que beneficial Se ela ficar dando magia Então eu vou... Derrubar todo mundo aí no chão Com... Vou bisuntar a galera Beleza Então você vai jogar graxa na calceira Vai deixar a calceira Exato Tá deixando a cal... Você vai deixar a calceira molhada Que gosto Eu sei Começa Começa A... Conjurar Lama na sua mão Graxa na sua mão E dispara debaixo da... Daquela galera ali E agora eles rolam... Reflexos Não é um ser bom deles de maneira geral Talvez os cachorros sejam Não tenho certeza Tem uma KY na calcinha Beleza O cachorro cego caiu Pra variar Mas só ele cara Ele tá cego e no chão Agora a gente precisa de um monge pra chutar o cachorro Tô tendo um cachorro cego no chão Tô tendo um cachorro cego no chão Tô tendo um cachorro cego no chão O cachorro tá virando um saco de pancada da galera Basicamente Galeos Uma vez A calceira não caiu? Não caiu cara Caralho A calceira tá protegido do mal Eu vou atacar o que é cego Beleza Então você vai atacar o cachorro cego no chão Beleza Manda bala Tá com só uns... Dez de ceado mais ou menos O cachorro no lado Vai borrar a calceira Ele acerta Você causa um belo dano nele Ele tá com um de vida Por conta do rd dele E agora eu vou atacar o que tá em cima também Olha só Dois ataques Taque em cima Não, não Debaixo Beleza, manda bala então Isso é um... Crive Ah tá Crive Peraí, mas ele tá atacando duas vezes Tá nível 6 ainda Ele já fez isso Cara, e você acerta Foi um belo ataque E você... Eu sei que o Stefan tá acordado agora no outro combate Ele não tá Vai E você... Ah não, você errou esse aqui Viu Você errou esse aqui Sorry Carai, 19 acerta? Proteção contra o mal, cara Minha CA normalmente é 19 Proteção contra o mal, 21 Então você bate no primeiro Puff Ele cai já Desmaiado Aí... Desmaiado não, tá com dois de vida E o segundo, cara Mas a gente não é isso, viu E o segundo, na hora de bater Aparece uma áurea Vuuu Embarra o golpe Pfff Mano, como que esses bichos feios podem ser bons? Dá, Alec Sua vez Ah, então é isso, né? Sua criatura bonitinha pode ser boa Olha a tua carisma, caras Isso não significa nada Eu vou ficar aqui, tá funcionando Olha a carisma do Garogar Vocês tão pegando fogo, lembra? Ah, tem que ver isso também, cara É verdade, verdade Quem tá pegando fogo aí Toma um d6 de dano, por favor Rola um d6 Guilion, Teras e Alec Pode ser que você tome nada de dano Alec tomou nada Porque você resiste a fogo Eu tomo 4 Teras tomou 4 E Leon rola aí Peraí que eu dei Eu digitei errado o comando Tomei nada Fred, então Que errou um pouquinho aqui Que errou um pouquinho aqui Como faz pra cancelar o fogo? Você tem que passar um turno inteiro Apagando No final eu apaguei meu fogo Pula, pula e rola Então rola reflexos Se jogar no chão Você é gambando de mais 4 Não, tô de boa É, às vezes você apaga o seu fogo Rapid Spin Então você bate assim no corpo E apaga o seu fogo Tem uma calcira ali Cheia toda melada Você vai lá e apaga o fogo Beleza Vale que não gosta dessa fruta Em vez da calcira Em vez da calcira Beleza Beleza Ela olha pra você Gellius Pou o dedo pra você assim Como ousa matar os meus animais Pare agora mesmo Hold Person Mas ele tá vivo Paulo viu Tomei Avisando que a calcira é malvada Aliás, malda não Ela não se importa muito com as pessoas Então a próxima ação Se o Gellius não passar Chega o caso O Gellius está paralisado E ela fala pro cachorro Quatro Mate-o Pule na garganta dele É dar um Cudegrá Em você Tchau Gellius Então o cachorro aqui Vai 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 Em cima de você E vai dar um Cudegrá Cudegrá É uma ação completa Que gera um ataque de oportunidade Então se o Teras matar ele Pode ser que você não morra Do contrário Teras viu imprestável O pessoal não tá na área dele Então vai lá Teras As mãos do Gellius Estão no seu martelo Não sei se você gosta A vida está nas mãos do martelo dele É, sei Ah, então eu peguei mais um D6 Cê matou, cachorro Peppa, para de ficar fazendo um quadradinho verde na tela Tá Por que tu tá fazendo um quadradinho verde? Foi mal Eu nem tinha O cara O cachorro ia pôlar na garganta do Gellius Pronto pra matá-lo Porque o Gellius tá paralisado assim Que você pode dar na mão Você pode se mexer Mas nisso você pega o seu martelo E bate na cara dele Antes de ele tocar no Gellius E o cachorro cai Tá com menos 4 Sua vez, Fawkes Cara, eu dei 22 no outro Esse aqui deu 28 Tá com menos 4, só Ele tá com mais Com mais negativo Ele tava machucado por conta de Acho que o negócio do Gellius Do Gellius não Do Gellius Não, o primeiro que eu cheguei Eu cheguei e dei dano E... O cara se montou Tu deu quanto do dano dele? Tinha dado... Foi 22? Foi 22 Esse aqui tá caindo também, ó Tá com menos 4 Então, mas esse eu dei mais Eu dei 28 nesse Ah, foi 28 É, é 18 do meu dano Mais 2 D6 do meu Do meu martelo Ah, desculpa Desculpa, eu vi só um dado ali É, porque eu rolei o 5 É que eu peguei o 5 do Evil Blessing Mais o 5 esse Beleza, ele está com menos 9 então Basicamente Tá vivo ainda, mas tá... Tá quase lá Será que eu tivesse morrido? Beleza Imprestável e Fawkes Aliás, eu pulei o Fawkes Ah, eu... Hold Person é Parálises? É Parálises Beleza, eu... Puxo um scroll Remove Parálises Ohhhh Ohhhh Sim Estávamos preparados pra isso O Marco estava Aí eu estou... Agora sim, fomos o pedido novamente Cara, desde já Eu estou preparado pra isso Beleza Esse scroll eu estou preparado Desde o final do primeiro livro É, sendo uma criatura Parálises é negated Que legal Dá pra usar várias pessoas Então você tira o scroll Começa a ler umas palavras infernais aí E o Gedius volta a se mexer Poder de Asmodeus Derrubou o poder de Toraga aqui no momento De repente ele pega um... Um... Um mandato assim Uma take down order, né? Essa sua paralisia é ilegal Objection 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 Habeas corpus aqui Eu não presto Talvez o nome do objeto de Objection Eu vou Beleza Emprestar vai fazer alguma coisa Objection seria negativo Não é negativo Não dá um counter Beleza Ahn Esse cachorro tá... Tá saudável ainda Tá morrendo mas tá vivo Esse cachorro aqui É o que tá cego no show com dois de vida Ahn Ele vai tentar morder o Gedius Mesmo sem saber o que tá acontecendo Ele não vai tentar morder Ele tenta morder Ele tenta morder E ele simplesmente erra Morde o pé do Gedius Que tá amadurado Não contasse nada O Foodog number one Vai tentar atacar o Gedius também Não morde o Gedius Beleza Enquanto a sua CA, Gedius Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e seis Vinte e seis Vinte e seis Peraí que eu peguei o bagulho errado Upset tummy Upset tummy Cara ele foi te morder assim Mas... Ele vai pro bocadack Posso dizer Ele ficou meio Entrou Grizzly na boca dele Entrou Grizzly na boca dele Ele ficou meio Vinte e seis Vinte e seis Vinte e seis Então ele tá sickened por um De quatro hounds Isso é bom Tá sickened por dois hounds Então o cachorro tá meio Vinte e seis Entrou Graxa na boca dele Ele não tá feliz Teras Eu consigo entrar aqui? Mas sei Cachorro é um objeto agora Tá Então eu vou bater na calceira Beleza Você tem que fazer penalidade Que o cara não tá morto ainda Eu já tô contando Beleza Então manda bala Lembra que você tá indo upshaking Ainda Manda bala Palo na calceira Que bosta Kai Mariana não teria dado redkit Em muito tempo Beleza Cê acertou viu 24 acerto Vou falar mais um d6 Aqui O que eu fiz? Vinte e três de dano Dá um certo Vinte e três de dano na calceira Aí eu Na hora que eu bato nela Eu desfaço a minha transformação Eu volto a ser o Teras Eu Obrigado por ter trazido essas criaturas pra morrer com você Meu martelo agradece E eu pego fogo também Tô sempre pegando fogo Bate nela Dá um escurso assim É Tô sempre pegando fogo Bate nela Dá uma porrada nela Desfaço Ela vê que a minha pele tá completamente Tipo Tô toda cinza Né Ficou de ferro Beleza Ah E Leon Um médico me saiu no cachorro morrendo E dois na calcinha Beleza Então cê Manda médico me saiu na galera O cachorro morrendo Fica com Ah Menos um Menos dois Menos dois? É Cê mandou qual missão? Eu mandei esse de três O primeiro É Ele tava com um Indivíduo e caiu Ah tá E vai dois na calcinha Então A parte ruim Boa Depende da situação É que agora os cachorros não estão mais se dando Não, eles tão vivos ainda Tão vivos ainda Tão vivos ainda Ainda funciona a hora deles Teoricamente Que se dá Que se dá Que se dá Protect for Evil E eles ainda são prejuízo do mal Mas Não ajuda muito Gellius Sua vez Vocês estão todos Dei Dei sim Tá Os cachorros tão todos Cegos, paralisados Surdos, mudos E por aí vai Eu posso dar um charge Na calcira? Charge Tem Tem Curto e tem guicho na frente Cê pode andar Mas ainda tem um cachorro na frente E tem inclusive Grizzly na frente Inclusive Vou dar um passo E bater Beleza Só dá um passo E bate na calcira Deixa eu ver Verrei Cê acertou E cê vem aqui Catorze Deu na calcira E pega fogo aí também Ah não, cê não tá pegando fogo Eu não tô pegando fogo não Deixa eu rolar meu fogo que eu esqueci Não toma nada em nenhum Daleks Sua vez Tá tipo Eu Venho Até aqui Eu ligo o boots lá Eu tento passar por ali Beleza Só rolar Seu Acrobatics Tem mais 5 no final Cê passou Cê chegou até aí Então Vou atacar Tem mais 2 Do flank Mais 2 Do Da bota Do boots Então cê dá um super salto aí Pulando o ar assim E no meio do ataque Você ataca ela Coloca um critico pra ajudar Cê confirmou Ela perdeu Ataque E não conseguiu dar ataque de oportunidade Beleza Opa Pera aí Calma Tá errado Tá errado Foi quase isso Mas não É isso Bloodball E cê pula aí pelo alto Cê dá um pulo Enquanto tá na parede ali Pula aí em cima E passa com a sudaga Cortando O supersílio dela PUSH Cê abre o rasgo Na cabeça dela Toda sangrando Toda destruída E agora Oi Tem fio ainda pra mim? Ainda tem Ainda tem É verdade Isso foi Dois turnos eu acho Dois turnos eu acho que esse deve ser o último Beleza Agora é a vez dela Eu vou usar uma magia que eu sempre quis usar Se eu não morrer Porque Eu vou gerar atacos gigantescos aí Não consegue ajudar no defensivo Eu vou tentar claro Mas Não mas mesmo que você falha Você não toma ataca de oportunidade É 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 Então Ao invés de ativar um julgamento Ela começa a A rezar Assim Torai Pai da criação Dai-me seu poder Fazer com que a minha massa seja indestrutível Ela viu Ela viu que o Que o Teras Está bastante Empoderada aí com as suas armas Ela vai bater em outra pessoa perto dela Ah Um Gelius Dois Dalek Que o Teras talvez ela não acerte Ela acha que ela vai morrer Ela percebeu isso Foi quanto? Dois Dalek Ela vira pra você Ela tá com menos quatro pra me acertar E eu tenho mais dois do Shirley Ela vira pra você assim Pai da criação me ajude E cara Ela usa uma Litany Of Righteous A partir Nesse próximo turno Não sei se você tem direito a save Deixa eu ver aqui Normalmente tem Acho que os litany Of Righteous Não sei se você tem direito a save Tem sim Rola a wheel aí pra gente Não Pro próximo turno Ah Todos os ataques de criaturas good contra você causam um dobro do dano Ok E ela vira até você E desce a morning star dela Eu acho que ela errou Hahahaha Quanto isso você há? 22 normalmente 24 com o Shield of Faith E ela tem mais quatro pra me acertar E ela errou Ela dá duas amassadas em você A primeira Tipo vai muito longe da sua esquiva A segunda Vai direto na sua cara Assim Mas tipo Você percebe que no último momento Não ia bater na sua cara Assim Aquele raso que você fez no rosto dela Tá um pouco de sangue no olho dela Ela pegou um pouco a visão E a ti erra assim Pro milés Foodog número quatro Tá morrendo Deixa eu ver se ele estabiliza Não Continua morrendo Falx Calcilia tá lá com seus quatro de vida Janel Ivi Pura 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 E A partir Do imprestável Sai aquela rajada Da energia negativa A gente cura seis né Vocês curam seis E ela Provavelmente passa no seis Vamos descobrir Passa Tomou três Tá com um de vida E ela AAAAAAAA NÃO Torag Tem Imprestável Os cachorros voltam a morreta Ah é Verdade Tinha um que não tinha morrido Não tava Nessa situação ainda O resto já tá tudo O dois Ah tá Tudo zoado Uhum Beleza Os cachorros estão crescendo aqui AAAAAAAA Dog2 Vem Seu imprestável Imprestável vai fazer alguma coisa? Pode fazer? Pode agir Vai atacar Beleza Pode atacar O imprestável acertou Eu acho que ele ia roubar o kill Eu acho que ele ia roubar o kill Eu acho que ele ia roubar o kill Roubou o kill AAAAAAAA E o melhor gritando AAAAAAAA Dorag me dai forças E o pessoal vai lá e enfia a Ele põe assim do No ombro dela Do lado dela Então dá aquele sorrisinho E enfia o ferrão Na cara dela AAAAAAAA E ela cai pra trás Esse inconsciente Aquela hora que todo mundo olha pro cachorro que tá vivo E tá vomitando Esse cachorro não vai mais agir 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 Eu acho que se a gente Tipo, se a gente passar a chamada de cadela nesse momento Talvez seja meio ofensivo Dá vontade Bem, esse cachorro aqui sem nada a perder Morde o Gedius Vai lá e RRRRRRRRRRRR E ele erra O Gedius deu muito escudo e bloqueia o golpe dele Teras? Ih Eu vou guspir no No corpo da calcira Passar por cima dela É pra atacar o cachorro Você gospe nela Pisa na barriga dela Você gospe na calcira Vai lá E enfia o martelo no cachorro Ih, eu acho que você matou o cachorro Puff Ih, você esmagou o cachorro Puff Na parede Puff 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 E pegando fogo E pegando fogo Hahahaha 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 Todo dano que ela te causou fazendo fogo, né? Basicamente Aham Como ela morreu Eu acho que vocês não tão mais Shaking, tá? Sim Ia acabar agora também De qualquer forma Acho que era nesse último turno do Shaking Não O mais engraçado é isso Tipo, eu tava atacando com uma paidade de menos 4 em ataque Nossa Hahahaha Porque Por causa do meu drawback E por causa do Shaking Hahahaha Beleza Acho que podemos parar por aqui agora Depois da Da trágica Da trágica final de calcira A morta Hahahaha 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 Acho que a calcira ficou meio puida agora Hahahaha Que bom Que essa fase do jogo terminou Hahahaha 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 A gente tem que colocar um trigger nesse episódio Assim, tipo, trigger Muitas Mas muitas piadas ruins Hahahaha 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 Carnaval, cara Tinha que ter alguma calcira Nunca me lembro do carnaval Hahahaha Hahahaha Especial de carnaval Enfrentando a calcira Hahahaha Ah, beleza Hahahaha 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 Entendeu no Cudegrar hoje, cara Que sacanagem Não consegui dar E ia matar o Gellis Você deve só enviar o Teras agora, Gellis Pois é Salvo O Teras e o Falcons, né Porque depois ele A gente tá tentando Todo turno O cachorro do seu lado Não tinha como ninguém parar Hahahaha O Eu 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 O cara foi O cara foi O cachorro foi dar o Cudegrar Eu dei uma objection E o Falcons abriu Entrou com o abre as corpos Hahahaha Hahahaha Bem pessoal Muito obrigado a quem nos viu hoje Tinha várias stream acontecendo hoje No mundo dos RPGs online Muito obrigado a quem ficou aqui Obrigado A Tem muita gente aqui Espera aí Obrigado ao Gustavo Malek Vou olhar aqui no No tweet primeiro Ao Diósius.br Ao Terry Prado Ao Ialahar Ialahar TV O Antrax tava aqui também Acho que o Fox Lopes apareceu mais cedo aqui também Aqui no No Youtube tem o Victor Dias Tem o Lucas Lins Tem o Gabriel de Oliveira Que tá aqui desde o comecinho Deixa eu ver quem mais tava aqui O Evel Ortega tava aqui também O Paulo Fernando que tava aqui Deixa eu ver se tem mais alguém aqui no Youtube Aliás no Twitch Enquanto você tá agradecendo Eu tô pegando fogo Hahahaha Eu desuso Obrigado ao Joano Joano Knocker Que apareceu aqui mais cedo Obrigado pessoal que nos seguiu hoje Ao Diosius.br E ao AlaharTV É isso, muito obrigado E Sexta-feira agora Tem a campanha do pessoal bonzinho Que é Hells Habels Que é o Pessoal E tem um anão bonzinho de Torag Lá, não é esse não Fajuto Boa noite aí Boa noite, Paulo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, Paulo Sigo ou fala? Uhum